A condição de começar? Então, prepara aí, por favor. Peço... Ô, Júlio, faz a gente... Júlio, ó, na gentileza, fecha a porta ali para a gente, por favor, as duas. Bem, então eu convido os colegas, nossos funcionários, também bom dia a todos, os que estão também, os colaboradores ali do som, da imagem, bom dia. E convido todos para, de pé, acompanharmos o Hino Nacional Brasileiro para abrirmos nossa reunião. Ouviram do Ipiranga as margens placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó, liberdade Desafia o nosso peito, a própria morte Ó, pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil Um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Visão e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo És forte, impávido Colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ó, pátria amada Os filhos deste sol És mãe Gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó, pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil De amor eterno Seja simbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil És tu, Brasil Ó, pátria amada Dos filhos deste sol És mãe Gentil Pátria amada Nem teme quem dá Bem, colegas, bem-vindos ao frio de Brasília. Me desculpo com o pessoal do norte e do nordeste por essa onda fria aqui. E para a nossa 55ª reunião plenária ordinária, que marca a metade dessa nossa segunda gestão, desse nosso mandato, um bom período para avaliarmos o que conseguimos fazer na primeira metade e o que poderemos preparar para a segunda metade. Acho que é uma reflexão importante para cada comissão, para cada setor do CAL, apreciar o que tivemos condição de fazer, o que conseguimos fazer, e filtrarmos o que deveremos, a maneira como nós deveremos usá-la, essa segunda metade do nosso tempo, à frente do nosso conselho, representando os colegas arquitetos na gestão da nossa profissão. Temos, inclusive, uma pauta hoje bastante carregada, um pouco fragmentada, são muitos assuntos, mas nem todos levarão muito tempo, mas é bastante fragmentada e vai precisar de uma certa organização para nós conseguirmos cumpri-la. Então, com esse objetivo, vou passar aqui a leitura da pauta para a nossa verificação. No item 4, nós temos duas atas, das 53ª e 54ª reuniões plenárias ordinárias, para verificar e aprovar. Na sequência, as comunicações do SEAL, da Ouvidoria, dos coordenadores das comissões especiais, ordinárias e da presidência. No relato das comissões, temos dois relatos especiais, que vão exigir um pouco mais de tempo do que o usual, que é da CPUA, leitura de documentos finais do primeiro Seminário de Política Urbana e Ambiental do CalBrasil, e da Comissão de Relações Internacionais, o relato da participação do colega Fernando Diniz, que, por sinal, ontem fez uma conferência magnífica num evento aqui no Museu da República, sobre a integração das artes na arquitetura, que eu já o cumprimentei ontem, então, cumprimento novamente aqui em público, diante dos colegas e dos que nos assistem, pela qualidade do trabalho apresentado ontem pelo colega Fernando Diniz, nesse evento que tratava de integração das artes à arquitetura. Então, teremos o seu relato hoje, na viagem à Convenção do Instituto Americano de Arquitetos, representando esse conselho, o relato da presidência. Na ordem do dia, nós temos o item 6.1, projeto de liberação plenária de julgamento do pedido de reconsideração do Cal Roraima, cumprindo o Regimento Geral do Cal Brasil, artigo 108 e artigo 70, inciso 14, o relator, o colega Fernando Costa, e eu já antecipo que, por solicitação do relator, nós propomos a passagem desse, vamos dizer, o adiamento desse assunto para amanhã, para que o relator possa finalizar as consultas, a nossa área técnica e a comissão de finanças. Não é isso, Fernando? Então, com a permissão do plenário, nós saltaremos esse ponto e deixaremos para amanhã, no início do dia. O item 6.2, projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 136087, de 2014, do Cal Santa Catarina, comissão de ética e disciplina, tendo como relator o colega Luiz Afonso. 6.3, projeto de liberação plenária também de julgamento do processo ético-disciplinar, número 282-277, de 2015, do Cal Rio de Janeiro, comissão de ética, tendo como relator o colega Renato Nunes. Item 6.4, projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 318-126, de 2015, do Cal Sergipe, oriundo do Cal Sergipe, comissão de ética e disciplina, relator também o colega Luiz Afonso. Item 6.5, julgamento de processo ético-disciplinar, número 325-736, de 2015, que vem do Cal São Paulo, comissão de ética e disciplina, tendo como relator a colega Cássia Abdala. 6.6, projeto de liberação plenária, que aprova as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal para 2016, tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 6.7, projeto de liberação plenária, que instaura o processo de tomada de contas especial no CalDF, pelo Regimento Geral do CalBrasil, artigo 9º, inciso 22º, tem por origem também a Comissão de Planejamento e Finanças. 6.8, projeto de liberação plenária, que institui e compõe comissão de inquérito para a prestação de contas do Cal Maranhão, derivado da Resolução CalBrasil, número 101, artigo 10º, parágrafo 3º, tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 6.9, deliberação plenária e comologa o Regimento Interno do Cal Goiás, Comissão de Organização e Administração, a origem. 6.10, deliberação plenária que dá a interpretação, conforme a Lei nº 12.378, de 2010, às atribuições de arquitetos e urbanistas para atividades de georreferenciamento e correlatas, tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. 6.11, deliberação plenária que homologa o Registro dos Profissionais e Diplomados em Instituições de Ensino Estrangeiros. Interessados, Christian Andrés Espinoza Mendes, Pablo Esteban Vergara Serdar, e Márcio André Lopes da Costa, pela via do Acordo Cal Brasil-Ordenes dos Arquitetos de Portugal, origem a Comissão de Ensino e Formação. 6.12, projeto de deliberação plenária que aprova a minuta de termo aditivo ao acordo de cooperação com a Ordenes dos Arquitetos de Portugal, origem a Comissão de Relações Internacionais. 6.13, projeto de deliberação plenária que homologa a recondução do ouvidor-geral Roberto Simon, tem por origem a presidência, apresentado pela presidência. 6.14, leitura do anteprojeto de resolução que altera a resolução Cal Brasil nº 81, e aprovará o regulamento eleitoral para o Cal Brasil e Cal dos Estados e do Distrito Federal, Comissão Eleitoral Nacional. No item 7, temos três comunicados. A apresentação da prestação de contas trimestral do Cal Brasil, janeiro a março, Comissão de Planejamento e Finanças. Item 7.2, um relato sobre o programa GES Público e o portal da transparência, Comissão de Organização e Administração e Presidência. Item 7.3, relato sobre o termo de referência para a contratação de empresa para estudo técnico e econômico-financeiro do Centro de Serviços Compartilhados do Cal. A ideia da criação de um... de deslocar o CSC da esfera do Cal Brasil. Tem por origem o Colegiado de Governança do CSC, a presidência. Pauta especial, tema para discussão no final dessa manhã, a partir das 11 horas. O tema de hoje foi discutido em uma reunião extraordinária do Conselho Diretor, e, dentre os temas que nós tínhamos disponíveis, a comissão se fixou em traçar uma discussão livre aqui sobre os processos de aprovação dos projetos de arquitetura e urbanismo versus, nas prefeituras, versus a responsabilidade técnica dos arquitetos e urbanistas. No final da manhã, pretendemos que seja entre 11 e meio-dia, e 15 e meio-dia, e 30. Algum esclarecimento, alguma solicitação de informação? Podemos seguir nessa ordem, com a correção feita com relação ao item 6.1. Então, vamos lá. Iniciemos, então, pela aprovação das atas da 53ª e 54ª reuniões plenárias. Estou informado agora cedo que já houve uma verificação na ata que foi distribuída aos colegas, com alguns ajustes. Em todo caso, vamos partir, se algum dos colegas tiver alguma observação sobre a ata que foi distribuída, estamos à disposição aqui. Ou, se preferirem verificar essa nova versão, trataremos disso no início da sessão de amanhã. me parece mais adequado, já que os colegas haviam recebido outra, uma versão, e temos outra já aperfeiçoada. Vamos deixar a 53ª para amanhã, então? Está bem assim? Então, coloco em discussão a ata da 54ª reunião plenária do CAU Brasil. Palavra com o plenário. Podemos considerar que a ata reflete bem a nossa última reunião plenária ordinária. Podemos colocar em votação? Então, por favor, Rodrigo. Então, vamos lá. Os que aprovam o ato digitam 1, os que não aprovam digitam 2, os que se abstêm 3 em regime de votação. Maranhão, Maranhão, Espírito Santo, Espírito Santo, vai votar? Piauí? Piauí está ausente, não é? Maranhão não chegou, não? Mato Grosso do Sul, também não. Só faltou. Então, encerrada a votação. Resultado? Temos seis abstenções aqui, eu não consigo enxergar direito. Amapá, certamente, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso, Santa Catarina, colegas que estiveram ausentes, certamente, na última reunião. Então, aprovado por maioria. Próximo ponto de pauta, comunicações. Não está. Bom dia, colega Miriam Ador. Passa a palavra, então, para a colega, para o relato sobre as reuniões e as ações do colegiado de entidade de arquitetura e urbanismo. Por favor, Miriam. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, Anderson. Bom vê-lo aqui de volta. Hoje eu falo em nome da arquiteta Andréa Villela, presidente da ABEA. Ela é secretária executiva do SEAL, nesse ano, e hoje ela está ausente em viagem externa, então, estou representando-a. Vou fazer um pouquinho um relato da reunião que a gente teve no Rio de Janeiro, no dia 3 de junho, do SEAL, Conselho de Instituições de Arquitetura e Urbanismo, em apoio ao 27º Congresso Internacional de Arquitetos, que será no Rio, em 2020. Foram feitos informes sobre o Congresso, a localização do Congresso. Foi feito um trabalho muito bacana, com a planta do local, indicações, como as pessoas, a mobilidade urbana, como que as pessoas vão interagir no centro do Rio de Janeiro. Foi muito bacana. Depois a gente foi fazer, eu e a Andréa, fomos até fazer um reconhecimento diário. E eu acho que o Congresso vai ganhar muito sendo no centro do Rio de Janeiro. Os relatores representados pelo Arquiteto Nivaldo Andrade, eles apresentaram os quatro eixos temáticos, ou sub-temas, do Congresso, e esse Congresso tem como tema central todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21. Então, se vocês tiverem depois mais interesse em profundidade, acho que não cabe aqui, a gente pode detalhar esses quatro eixos temáticos. Existem alguns eventos preparatórios para esse Congresso, e esses eventos estão sendo organizados e compatibilizados num cronograma e numa planilha pelo CalBR. Então, todas as entidades que têm eventos estão informando ao Cal, e o Cal está compatibilizando isso para que todos possam ser informados e participar também desses eventos em relação ao urbanismo e às cidades. Também foi apresentado o site do Congresso. No próximo dia 23 e 24 de junho, a gente terá a nossa reunião do CEAU, que será semana que vem, que será secretariada pela Andréia, e onde a gente vai ter uma proposta, a apresentação de uma proposta de usabilidade, usando o conceito UX, User Experience, deve ser UX. Usabilidade, para quem não sabe, é um conceito de interface do homem com o equipamento. Então, eu tenho uma interface aqui com o meu notebook, com o meu celular, eu sei mexer nos botões, eu sei fazer funcionar isso aqui. Se eu não tiver esse conceito, eu não consigo fazer usar. Então, eu imagino que esse convidado para a reunião do CEAU, ele fará essa explicação. Também vai ter uma apresentação sobre o projeto Tabela de Honorários. O presidente aprovou essa pauta. Campanha da Reserva Técnica, imagino que vai ser conversada entre as entidades. Papel e atuação das entidades de arquitetura. Hoje, a gente tem discutido bastante isso. O colega Janu até escreveu um artigo e explicou bastante sobre isso lá no Rio. Foi muito bom e muito objetivo a explicação que ele deu. Depois, se vocês quiserem, acho que era bom consultá-lo, porque ele pontuou lá 20 itens importantes em relação ao exercício da nossa profissão. Também vamos falar um pouco, temos que fechar a relatoria do Seminário Internacional de Concursos Públicos, que ocorreu em outubro, e está se desenrolando. A ideia é a gente fazer um hot site, para que todos possam... Já conversamos com o Júlio, para que todos possam ter acesso e acesso às palestras que houve lá em outubro do ano passado, em São Paulo, durante esse Seminário Internacional de Concursos Públicos. Também o Sérgio deve falar um pouco sobre o Congresso, o IA, quais são os próximos passos. Vamos relatar como está o andamento da norma da ABNT sobre projeto de arquitetura, que o CAU São Paulo está dando um grande apoio para a gente, lá com o Gilberto Beleza, presidente. Ele cedeu um espaço e nós estamos fazendo discussões paralelas com as entidades para tirar um posicionamento dos arquitetos, e está sendo muito bom que os arquitetos estão tendo que ler a norma, e a gente está conseguindo isso, graças ao apoio do presidente lá também. E também a Andrea fala sobre o Seminário Nacional do CAU, sobre ensino e formação e exercício profissional. Também temos uma parte de orçamento para a Comissão de Harmonização. E vamos encerrar aí com os assuntos gerais que sempre alguns colegas trazem para o CAU. Acho que é isso. Obrigado, Miriam. Rodrigo, Daniela, tem algum problema com o relógio? Ele não está rolando, não está sendo visualizado para o controle nosso dos que estão falando. Ah, está na tela. Ele captou. Pois é, eu estava estranhando, porque não estava aparecendo no relógio, naquele relógio digital. Então, está ok. Então, para o controle dos colegas, por enquanto, está na tela ali, cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, se houver necessidade, se houver algum assunto a mais para informar. Obrigado, Miriam. O colega Roberto Simão, pela ouvidoria. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros federais e funcionários do Conselho. Primeiro, presidente, eu gostaria de agradecer à presidência e ao Conselho por ter me dado a oportunidade de despender algum tempo nessa atividade tão importante que é a da ouvidoria, nesse ano que vai se encerrando nessa plenária, esse primeiro ano. Um ano que, particularmente, na ouvidoria nós entendemos que demos grandes passos, foram avanços importantes, nós conseguimos, dentro desse espectro, não só melhorar muito o relacionamento, vamos chamar de exo, ofício, fora das nossas hostes, fora das nossas bases, no atendimento aos arquitetos e à sociedade, mas, endo também, tínhamos oportunidade de estar mais próximos de todas as áreas do Conselho, das comissões, da área funcional, das áreas de operação e dos CAUS-UEF. E aí, eu digo, todo tipo de intervenção que foi feita nesse tempo, seja através de tecnologia, seja através de boletins informativos, atingindo as diversas áreas, seja através da capilarização que nós fizemos entre comissões, RIA, e todas as áreas que, de certa forma, estão ligadas ao atendimento, e a solução, a escuta e solução de problemas que capilarizam da sociedade, dos conselhos, dos arquitetos, enfim, de todos. eu tenho, obviamente, votar, nós vamos estar, o Conselho de Central, estará discutindo amanhã, pelo que está na falta, a recondução ou não, mas, já queria deixar, desde já, meus agradecimentos a todos vocês, pelo carinho, apoio, na implantação desses programas. E destacar, na medida, que um documento que se encontra no Dropbox, ele dá um apanhado bastante, digamos, importante do que a ouvidoria mais RIA efetivou nesse ano que transcorrido, vocês, os senhores, que já tiverem oportunidade, eu gostaria muito que dessem uma olhada, então, eu gostaria só, nesse momento, se me permitisse, destacar alguns pequenos pontos que têm sido, tanto de dentro como de fora da organização, que eu acho que a gente tem que sempre estar repensando. O primeiro deles que eu gostaria de levantar é de que muitas colocações, eu não vou puxar nem para o lado negativo nem para o lado positivo, essas coisas, mas muitas colocações têm sido feitas para um lado ou para o outro, na consolidação das nossas resoluções. O que se vem encontrando é que, claro, a 75 modifica a 23, a 24, a 87 modifica a parte da 17, então, que se pudesse, na medida que o tempo permita, se consolidasse. Isso seria bom para os profissionais e seria bom para as áreas de atendimento que teriam documentos mais consolidados, portanto, mais fácil de informar ao usuário final sobre a nossa legislação. Questão do salário mínimo profissional, que também é importante, e que a gente sabe o quão importante será nas atividades e de questões judiciais, eventualmente, com o Estado, etc., mas o que se observa são visões múltiplas. O que eu quero dizer com isso? É que, ao mesmo tempo, ele ajuda, mas pelo volume, pela complexidade do volume, ele acaba tendo que ser, tendo instrução para a sua execução. Isso é o que se recebe na ouvidoria e no teleatenimento qualificado. Então, seria bom que a gente pensasse como fazer para que pudéssemos criar sistemas mais ágeis de informação e mais, digamos, fáceis de ser entendidos pelos arquitetos. Com relação à reserva técnica, também é uma questão polêmica, dividida, que, obviamente, a gente vem apoiando, mas de que existem, digamos, áreas que vêm contestando. Se me permitir mais dois minutinhos. Então, seria muito bom que a gente, talvez, e o grande reclame não é do que se faça, mas que se também aborde bastante fortemente as questões de valorização da profissão. E eu acho que a gente tem que pensar mais e mais como colocar isso para a população. Nós estamos também necessitando um código, eu vou usar o termo aqui, que eu não sei se é o mais correto, um código de posturas ou um código de decoro ou algo do gênero, ou outro nome. Levei ontem, e conversei com o conselho diretor, que opinou de várias formas e deve encaminhar isso através da COA e da Comissão de Ética, encaminhamentos para que a gente possa fazer com que os conselhos, porque está chegando num ponto dentro dos conselhos estaduais, em particular, onde existe uma briga grande e a briga pode existir, mas ela não pode ultrapassar determinados patamares, e é isso que se quer conter. Acho que é importante que se pense nesse tema. Também, uma coisa que vem das escolas, muito, muito, é a questão de um juramento específico do conselho, que não seja um genérico das escolas, como vem ocorrendo, ou do conselho que nos antecedeu e com pequenas modificações, mas que seja alguma coisa oficial. uma integração maior entre o CalBR sempre e os causos estaduais, que na RIA e na Ovidoria a gente tentou incrementar mais e mais através dos boletins operacionalizando isso. O ESIC, que atende a legislação vigente e que nós implantamos recente, e que vem funcionando bem com a área de comunicação, e a implantação da URA, por fim, no nosso teleatendimento, que já faz aquilo que eu contava lá atrás, de que nós não tínhamos a identificação das pessoas, hoje nós já conseguimos, quando ela liga, já saber quem está ligando. Então, nós identificamos pelo nome já e atendemos pelo nome do profissional quando ele liga, o que facilita muito e ele se sente prestigiado. São inúmeros os assuntos, estão lá naquele documento que eu apelo para que leiam, e, por fim, estamos implantando, finalmente, como diz o nosso amigo Janô, finalmente, nós estamos implantando o CRM em três estados, já que tem se prontificado, que é São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco, mais recentemente conversado e deve-se encaminhar para o positivo. Obrigado. Obrigado, Simão. Essa URA, inclusive, além do nome, apresenta o histórico de reclamações ou de telefonemas anteriores e tudo, não é isso? Justamente para evitar que a pessoa que liga para diversos estados, porque isso ocorre, ir para o teleatendimento buscando a resposta que ele quer escutar. Com isso, nós vamos eliminando fortemente esse tipo de situação, porque será sempre a mesma resposta, independente do atendente e em que nível se encontra. Eu acho que foi um grande passo, um grande avanço nesse primeiro ano. e eu parabenizo o Conselho Federal por essa iniciativa. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Simão. Então, vamos lá. Vamos às comissões especiais, começando pela Comissão Eleitoral Nacional, o colega Luiz Afonso. Bom dia a todos. Presidente, a nossa comissão é... revisou todo o regimento eleitoral e hoje deve estar vindo para a primeira leitura, hoje só é leitura, do regimento eleitoral e o cronograma está em dias com o que a gente tinha programado desde a primeira vez. Obrigado, Luiz Afonso. Então, vamos lá, vamos adicionar. Teremos, então, o produto do trabalho da Comissão Eleitoral Nacional na reunião, possivelmente amanhã. Muito obrigado, os colegas da comissão. Comissão de Política Profissional, o novo coordenador, Sander, não está presente, mas o adjunto está aqui presente. colega Wellington. Bom dia a todos. Bom, a comissão profissional se reuniu no Cal Bahia, a primeira reunião presidida pelo conselheiro Sander como coordenador e também com a presença do novo membro, que é o conselheiro Manuel Oliveira Filho. Bom, discutimos sobre a questão do seminário, que será em Belém, o seminário da CVP falando sobre a TI, sobre a assistência técnica, e eu acho que foi uma boa escolha em Belém, nós vamos tratar sobre essa questão de assistência técnica, e para vocês terem uma ideia, no último fórum que teve Nacional de Habitação e Interesse Social, em Pará, teve duas premiações, uma pela Companhia de Habitação do Estado, que é relacionada ao cheque de moradia, para a Habitação de Interesse Social, junto à Rota Turística em Belém, e também pela Secretaria de Habitação do município de Belém, com o projeto de Habitação Rural, na Ilha de Mosqueiro. Nós tratamos também sobre, conversamos também sobre o edital de patrocínio, o presidente tinha conversado com a gente que ele está em reformulação, devido a uma nova legislação vigente, e já estamos aguardando ser enviado para a CPP para tomar o conhecimento da minuta, se for possível. Pela parte da manhã, esse foi que todos os assuntos foram tratados, também sobre o programa Construcarge, o presidente enviou um ofício para a Caixa Econômica, para propor a inclusão do custeio do projeto de arquitetura e seus complementares para os beneficiados da assistência técnica. E também tratamos também sobre uma deliberação junto para a Comissão de Finanças, para que sejam acrescentados 2% nos planos dos CAUS-UFs para a área de projetos de assistência técnica. Acho que, não sei se já chegou na Comissão de Finanças, mas foi uma deliberação. E, pela parte da tarde, reunimos com conselheiros do Cal Bahia, junto também com o presidente, para a discussão sobre assuntos de assistência. pela parte da noite, fomos na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, conhecer o projeto de pós-graduação de assistência técnica em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia, da professora Ângela Godilho, onde foram apresentados vários projetos lá na área da resistência técnica em Arquitetura e Urbanismo. No dia seguinte, pela parte da manhã, fomos visitar essas áreas de implantação desses projetos. Entre um projeto visitado foi o Jardim das Mangueiras e o Residencial Luiz e Inácio Lula da Silva, que são assistidos pelos arquitetos urbanistas ligados a esse programa de pós-graduação de atis da Faculdade da FAU Bahia. Muito obrigado. Obrigado, colega Wellington. Colega Alana, pela Comissão de Política Urbana e Ambiental. Obrigado. 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 Bom dia. Então, de novo. A comissão se reuniu em Brasília e a gente encaminhou algumas questões que estão prementes. A primeira questão foi a conclusão, o primeiro escopo dos documentos do primeiro seminário de Política Urbana, que vai ser endereçado ao Habitat III, à ONU, ao evento da ONU. vai outro endereçado aos prefeitos, aos conselhos estaduais, para que eles trabalhem a questão do plano diretor, da revisão dos planos diretores e também as eleições e a questão do estatuto das cidades e a sociedade. Esses documentos já vinham sendo trabalhados pelos relatores. O Fernando, inclusive, levou um documento que vai ser esse documento final que a gente vai trabalhar, levou esse documento ao EIAEI, foi extremamente elogiado, e esses documentos foram passados ao julho, e a gente, inclusive, vai ler aqui hoje duas minutas desses documentos, que está, inclusive, incluso como ponto de pauta. Nesse sentido, a gente trabalhou também o segundo evento que vai ser realizado desse ciclo de eventos, que vão tirar esses documentos finais, que vai ser realizado em Porto Alegre, no final de julho, e ainda trabalhamos, dentro da comissão, duas propostas de elaboração de projetos de lei, de minutos de projetos de lei, que o CAL pretende encaminhar, foram, inclusive, propostas vindas da presidência, para que o CAL encaminhe, para que a gente trabalhe isso junto com a assessoria legislativa, junto à Câmara, ao Senado, como projetos de lei, então, eles ainda estão em uma fase inicial, e, posteriormente, a gente encaminhará. Teve uma demanda também da ouvidoria, que a gente pretende responder mais detalhadamente, já teve uma resposta do doutor Medeiros, em função do plano diretor, questionando como esse plano diretor pode ser encaminhado, se ele é absolutamente um projeto do executivo, ou se ele pode ser um projeto do legislativo ou de iniciativa popular. A gente já debateu, o nosso conselheiro Luciano, que já trabalhou muito nisso, vai estar se preparando esse documento, e ele será, posteriormente, encaminhado com todas as questões pertinentes ao caso. E, por fim, a gente trabalhou, tem trabalhado muito próximo à assessoria legislativa, com a Luciana, fazendo uma revisão de todos os pareceres que a gente já emitiu, principalmente, todos relativos, claro, às questões urbanas e ambientais, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, e trabalhando sempre muito próximo, porque têm entrado muitos projetos. Então, ela selecionou uma série enorme de projetos de lei, de alterações nesses instrumentos, que, muitas vezes, não fazem com que esses instrumentos cresçam, pelo contrário, eles crescem no tamanho, mas eles reduzem a compreensão, e o auxílio que eles vão dar, principalmente, nos planos diretores e nas cidades em si. Então, a gente está trabalhando mais próximos para que a gente possa estar trabalhando sem problema, e para que o seminário legislativo, ela tenha mais, cada seminário legislativo, ela tenha mais parâmetro e mais suporte para trabalhar. Nesse sentido, a gente distribuiu nesse mês, para o próximo mês, cada conselheiro levou três tarefinhas para casa, três projetinhos para analisar e para emitir parecer. Então, a gente está com uma tarefa grande, tanto interna, de manter esses pareceres, esses projetos de lei mais atualizados, como também essa tarefa de preparar esses documentos maiores para a sociedade, para os prefeitos, que, enfim, vai ser o que nós vamos viver nos próximos anos, e para o Habitat III, que é a deliberação maior que vem para todos, como deliberações maiores, do que é as cidades, e, principalmente, o nível, o Habitat vai tratar principalmente da habitação, e dessa habitação de interesse social, dessa habitação que é eminente, que ela necessita de transporte, ela precisa de saneamento, ela precisa estar próxima à infraestrutura urbana. E esse é o foco, a gente está vendo aí com os planos diretores, a grande questão é a expansão urbana. Então, se fala de expansão sem infraestrutura nenhuma nas cidades. Então, esse é o nosso foco maior que a gente está trabalhando atualmente. É isso. Obrigado, Lana. A leitura dos documentos, que eu acho que é muito importante que todos atentem para esses documentos, que o seminário organizado pela Comissão de Política Urbana e Ambiental apresenta esse conselho para discussão e aprovação, para que se tornem, vamos dizer, documentos desse conselho, documentos desse conselho, desse plenário, a serem encaminhados às instâncias citadas, aos prefeitos, nesse ano de eleições municipais, aos candidatos a prefeitos, nesse ano de eleições municipais, e ao Habitat 3, que tem, me fugiu agora o tema, qual é o tema mesmo desse ano? Me fugiu o tema agora? Bom, não, não, não é esse não. Não é esse não. Não é esse não. Ele deriva naturalmente do Habitat 1 e do Habitat 2. Não, não, não é isso não. Não é isso não. Eu não me recordo bem, mas, bom, descobrimos daqui a pouquinho. Quando for... Bem, vamos, o pessoal da Comissão de Política Urbana certamente tem o tema do Habitat 3, há o tema e há o documento que é apresentado para a discussão que procura evoluir a posição dessa discussão planetária a partir do que se discutiu no 1 e no 2. Alguns colegas aqui presentes participaram do Habitat 2, outros do Istambul mais 5, cinco anos depois do Habitat 2, ou seja, é uma discussão progressiva, e é fundamental que tenhamos noção desses documentos anteriores para... O último, foi no Istambul mais 5, a declaração do milênio, para que nós possamos ter um documento, digamos, alinhado, quer dizer, dentro das discussões que serão realizadas em Quito. Então, a proposta é que esses documentos sejam lidos hoje e os colegas levam para a leitura e eventuais contribuições nos próximos 15 dias, enviam para a Comissão de Política Urbana, para que na próxima plenária nós possamos aprovar e depois divulgar. são dois documentos muito importantes, muito importantes, que levará a assinatura desse plenário, e é fundamental que todos se envolvam, assim como os conselhos estaduais, os presidentes participaram dessas discussões, e é fundamental que as entidades também os conheçam, para que verifiquemos se cada um com suas peculiaridades, gerenciar, vamos dizer, uma interseção de entendimentos sobre o desenvolvimento das cidades brasileiras, no caso das eleições municipais, e a nossa contribuição para essa discussão planetária sobre o habitat humano. Você prefere fazer as leituras agora ou após os relatos? Pode ser agora? A nova agenda urbana, exatamente. A partir das discussões das duas edições anteriores, então, o habitat pretende avançar, quer dizer, a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, vamos dizer, quer avançar, quer dizer, propor realmente uma nova agenda urbana. Você prefere fazer as leituras agora ou faz agora? Então, por favor. Bom, esses são dois documentos, um é esse que vai para o habitat e o outro que é o documento que vai para as cidades, para buscar os UFs, trabalhar com a população e com os prefeitos. Bom, esse documento é para o habitat, qual a cidade que precisamos? Impacto pela cidade. O modelo de crescimento das cidades brasileiras, nas últimas décadas, revela-se insustentável e não está à altura dos desejos, necessidades e direitos dos cidadãos brasileiros. A prevalência do automóvel e a deficiência dos transportes públicos trazem problemas de mobilidade. As cidades apresentam uma grave carência de infraestruturas, como serviços deficientes de abastecimento de água, esgoto e remoção de resíduos sólidos, particularmente, nas áreas periféricas. A ocupação não planejada tem comprometido os recursos hídricos e provocado grandes problemas ambientais. A verticalização abusiva e os grandes condomínios fechados negam, de uma forma geral, a dimensão urbana e criam enclaves que distanciam classes sociais. Apesar de alguns esforços pontuais, os espaços públicos e os centros históricos têm se degradado e perdido importância simbólica, política e econômica. Enchentes, desmoronamentos de morros e encostas revelam a fragilidade da relação dessas cidades com o meio ambiente, pois essas expandiram-se para áreas inapropriadas. As grandes cidades são marcadas por enormes periferias, muitas vezes providas pelo próprio poder público por meio de programas habitacionais desconectados da malha urbana. A baixa governança, a indisponibilidade dos planos territoriais urbanos e a incapacidade dos gestores de avaliar os benefícios dos planos e de suas ações têm agravado a situação. Todo esse quadro gera não apenas perdas patrimoniais, mas enormes custos sociais, retira vidas, causa desconforto, elimina um tempo essencial dos cidadãos, reduz a produtividade dos trabalhadores e priva as possibilidades de uma vida urbana plena, saudável, feliz e segura. Este processo foi, em grande parte, fruto do desmantelamento do planejamento urbano ocorrido no Brasil nas últimas décadas, nas três esferas administrativas. Dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, em abril de 2016, revelam que metade dos 5.572 municípios brasileiros tinham, em 2015, plano diretor para guiar as políticas públicas no espaço urbano. Os centros urbanos, que concentram 85% de sua população brasileira e possuem enormes desigualdades sociais, não contam com um sistema eficiente de gestão. As políticas urbanas são fragmentadas e desconectadas das políticas setoriais, além de desconsiderarem outros planos e programas institucionais vigentes. A maioria dos municípios apresenta condições precárias, pois não tem equipes técnicas habilitadas que possam elaborar, acompanhar e avaliar os planos e projetos de forma satisfatória. Este cenário desestimula novos profissionais a se dedicarem ao urbanismo. Diante desse vácuo, setores empresariais assumem um protagonismo na definição dos espaços, no planejamento e na gestão do espaço urbano. Neste cenário, o controle da arquitetura e urbanismo defende a necessidade de construção de um pacto pela cidade que lance mão de instrumentos políticos de gestão pública transparentes e inclusivos. Para tanto, após seminários e discussões, aprovou as diretrizes a seguir que encaminhamos ao habitat. O pacto pela cidade. O exame de carências que desafiam a política urbana-ambiental perseguida pelo CAO-BR permite a eleição de três eixos fundamentais como pilares dessa política. A governança metropolitana, planos para escalas das cidades, do bairro, da rua e do lote, a avaliação constante das metas do planejamento a ser efetuada pelas prefeituras nos casos de cidades e pelo governo metropolitano no caso de metrópoles. A grande escala, a governança metropolitana. A problemática da governança é bem mais grave nas metrópoles por serem regiões sem governo próprio, sem parlamento, sem realidade fiscal, sem representatividade política, sem orçamento próprio, sem serviços urbanos e sem planejamento legítimo. Apesar de acolherem a metade da população urbana do país e concentrar a riqueza econômica, social, cultural e política, as metrópoles são uma abstração institucional e a gestão municipal não é capaz de lidar com essa complexidade. É urgente a instituição de uma governança envolvendo Estado e municípios metropolitanos, coordenando as diversas políticas setoriais e as ações mobilidade, abastecimento, água, educação, saúde, economia, biodiversidade, energia e resíduos sólidos, dentro de uma moldura coerente. É preciso uma integração consorciada entre os municípios que viabilize a questão da governança metropolitana, possibilitando o desenvolvimento de planos e ações estratégicas. É preciso reestruturar a metrópole ao mesmo tempo em que não deve-se deixar de pensar na escala da cidade, da rua e do bairro. O planejamento previsto no Estatuto da metrópole também atinge as cidades, principalmente as cidades metropolitanas, ou seja, aquelas que juntas formam as metrópoles, as cidades médias e de menor porte também devem ter seus planos diretores. Dois, a escala da cidade, do bairro, da rua e do lote. Dentro do universo da grande metrópole existem cidades e bairros com características e problemas próprios que devem ser tratados de forma específica por meio de planos setoriais. É necessário que esses priorizem mobilidade, acessibilidade, habitação de interesse social, conservação de áreas históricas devidamente integradas a um plano geral da metrópole. Os planos devem incentivar o pedestre, convidando as pessoas para as ruas de forma que se sintam seguras. As necessidades diárias devem ser providas próximas das residências. Espaços destinados da recriação e ao uso comum devem estar próximos de escolas, dos locais de trabalho e das residências. Deve-se envidar esforços para criar espaços públicos mais qualificados e atrativos, com diferentes tipologias e usos e com fachadas ativas que atraiam mais pessoas. A cidade precisa ser socialmente inclusiva, oferecendo mais oportunidades de interação social e de crescimento pessoal e coletivo, e provendo espaço para todos os segmentos e faixas etárias, eliminando formas de segregação e exclusão físicas ou espaciais. Os espaços urbanos, praças, edificações, ruas e calçadas, devem possibilitar acesso a todos e, principalmente, aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida, primando pela segurança e autonomia. Em termos de habitação, é preciso canalizar os investimentos para ampliar a perspectiva de oferecer empreendimentos habitacionais para a população de baixa renda, agregada a um projeto de cidade que priorize e efetive a efetiva integração das políticas públicas. Esses novos empreendimentos não devem acontecer em áreas periféricas desprovidas de qualquer infraestrutura, mas priorizar inserções em terrenos ociosos dentro da malha urbana com tipologias diversas que melhor se adequam ao entorno, tirando partido da infraestrutura existente. As favelas devem ser consolidadas e integradas à cidade formal, recebendo infraestrutura e equipamentos públicos de alta qualidade. Para tal, devem ser efetivados programas de assistência técnica. A cidade deve ser ambiental e socialmente sustentável, estimulando a eficiência energética, o baixo consumo de carbono, a crescente substituição por fontes de energia renováveis e a reutilização dos resíduos. A cidade precisa ser mais resiliente a catástrofes, áreas sujeitas à inundação, desmoronamentos e outras fragilidades urbanas e ambientais devem receber planos contingenciais que contenham ações imediatas para evitar riscos. A preservação da memória arquitetônica da cidade é fundamental para reforçar a identidade e o senso de pertencimento dos cidadãos. Essenciais para o desenvolvimento das cidades, os centros históricos devem ser priorizados com planos de conservação que as recoloquem na dinâmica da cidade, mas preservando suas características morfológicas e tipológicas. Novos edifícios e equipamentos devem ser inseridos de forma cuidadosa na malha urbana e os espaços públicos devem ser tratados com qualidade. As cidades devem priorizar a valorização das frentes de água, restabelecendo conexões com rios, riachos, lagoas e áreas úmidas, aproveitando seu potencial paisagístico e tratando seus problemas de saneamento. Sistemas de parques essenciais para o desenvolvimento da fauna e biodiversidade devem ser propostos procurando integrar estes espaços e devolvê-los aos cidadãos. Os planos devem articular mobilidade e território, gerando uma rede de transportes públicos articulada de forma a gerar mais densidade, com mais qualidade e diversidade de uso. As políticas de mobilidade devem priorizar o transporte público de alta capacidade, metrô, ônibus, trem, articulados a outros modais, como com o devido incentivo aos ciclistas pedestres. Nessas áreas bem atendidas de transporte público e infraestrutura, devem ser ocupados espaços interticiais ociosos por meio da utilização de instrumentos como o IPTU progressivo e as operações urbanas consorciadas. Terceiro, avaliação das metas de planejamento. A governança das cidades e das metrópoles devem ter o compromisso político de implantar os planos municipais e atingir suas metas. Tais governanças precisam se qualificar tecnicamente para tais avaliações e, sobretudo, para replanejarem metas não atingidas. Nenhuma avaliação é feita sobre os efeitos negativos e positivos na cidade decorrente desses instrumentos. Isso ocorre justamente devido ao fato de os planos diretores, em sua grande maioria, não levarem em consideração indicadores de qualidade de vida urbana e estarem desconectados da realidade física. Nesse sentido, é necessário cumprimento obrigatório da revisão dos planos diretores, priorizando ajustes mais urgentes e adequados à realidade de cada município com o uso de uma metodologia transparente e com efetiva participação técnica e social. Estruturação e funcionamento do Conselho das Cidades. Integração dos planos diretores aos demais planos e projetos nacionais e estaduais. Construção de instrumentos que possibilitem uma ampla participação popular. Formação de uma rede de instituições públicas e privadas que possam estabelecer um canal de relacionamento sobre o desenvolvimento urbano do município. Investimentos de qualificação de recursos humanos para as mais diversas áreas técnicas do setor público, se cadastro tecnológico, licitações, metodologia de projetos, planos, programas, sistemas de tributação. Elaboração de um sistema de informações sobre condições de moradia e acesso à infraestrutura, renda, saúde e educação. Agilidade e criação de meios para atenuar a burocracia e os custos de sistema de regularização fundiária e imobiliária. Utilização de indicadores sociais como parâmetros de auxílio ao planejamento. Conclusões. A política urbana e ambiental proposta pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo deve garantir esses três pilares acima descritos para não se perder em detalhes pouco coerentes em termos de política e disperso em termos de objetividade. Ela deve integrar as atuais ações fragmentadas de habitação, uso do solo, mobilidade, saneamento, saúde, educação, entre outras, em um projeto de cidade que incorpore a dimensão espacial. Deve-se abandonar aquela visão quantitativa e abstrata do espaço e substituí-la por outra que ressalte seus atributos físicos. Em síntese, o novo planejamento deve levar em conta a natureza do espaço, a cultura, a história e a diversidade de formas de urbanização, particularmente em um país continental como o Brasil, com regiões, cidades e culturas tão diferentes. É o para os prefeitos. É similar, mas ele é mais enxuto, porque ele é para os prefeitos, ele é direcionado aos prefeitos. Fácil. Esse documento, o Júlio terminou o primeiro escopo, está terça-feira no final da tarde. Eu li ontem meia-noite. E já fiz algumas observações, mas ele vai, inclusive, para os estados, porque está sendo construído junto com o Fórum de Prefeitos. Com o Fórum de Prefeitos, não, com o Fórum de Presidentes. É. De hoje até a próxima plenária, ele vai estar em discussão, para que nós, na próxima plenária, possamos aprovar como posição do Conselho. O ideal seria que até a próxima reunião das comissões houvesse retorno, para que, na reunião das comissões, possa-se fazer uma verificação de contribuições e tudo. Então, vamos lá. O outro documento é dirigido aos prefeitos, é um pouco mais sucinto. É isso. Vamos lá. Carta aberta aos candidatos ou candidatas a prefeitos ou prefeitas. Às vésperas de novas eleições municipais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Calber, manifesta suas preocupações sobre o insustentável modelo de crescimento das cidades brasileiras. Alerta para a responsabilidade histórica dos ou das, eu vou ler sempre o primeiro, futuros prefeitos, e expõe sua visão sobre como atender os desejos, necessidades e direitos dos cidadãos brasileiros. Mesmo considerando as diversidades socioeconômicas de nossas cidades, algumas características são comuns, diferenciando-se apenas em dimensões. crescentes problemas de mobilidade em decorrência da prevalência do automóvel e da deficiência dos transportes públicos, grave carência de infraestruturas como serviços deficientes de abastecimento, água, esgoto, remoção de resíduos sólidos, particularmente nas áreas periféricas, degradação dos espaços públicos e centros históricos que têm perdido importância simbólica, política e econômica, fragilidade da relação cidade-meio ambiente, fruto da expansão urbana em áreas inapropriadas, provocando enchentes, desmoronamentos de morros e encostas, enormes periferias, muitas vezes providas pelo próprio poder público por meio de programas habitacionais desconectados da malha urbana. Esse processo é, em grande parte, fruto do desmantelamento do planejamento urbano ocorrido no Brasil nas últimas décadas, nas três esferas administrativas. No que se refere às prefeituras, são inquietantes os dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em abril de 2016, revelando que metade dos 5.572 municípios brasileiros tinham, em 2015, plano diretor para guiar as políticas públicas do espaço urbano. Considerando-se apenas os municípios com mais de 20 mil habitantes, para as quais o plano diretor é obrigatório, como previsto no Estatuto das Cidades, 188, 10,8% ainda não o haviam elaborado. Em oposição a esse cenário, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que reúne os 137 mil profissionais da área nativa hoje no país, defende um pacto pela cidade, baseado em instrumentos políticos de gestão pública transparente e inclusivos. O pacto terá três eixos fundamentais, a governança metropolitana, os planos nas escalas da cidade, bairro, da rua e do lote e a avaliação constante das metas do planejamento a ser efetuada pelas prefeituras no caso das cidades e pelos governos, pelo governo metropolitano nos casos de metrópoles. A governança metropolitana, apesar de acolherem a metade da população urbana do país e concentrar a riqueza econômica, social, cultural e política, as metrópoles brasileiras são uma abstração institucional e a gestão municipal não é capaz de lidar com esta complexidade. São regiões sem governo próprio, sem parlamento, sem realidade fiscal, sem representatividade política, sem orçamento próprio, sem serviços urbanos e sem planejamento legítimo. É urgente a instituição de uma governança envolvendo Estado e municípios metropolitanos, como previsto no Estatuto da Metrópole, coordenando as diversas políticas setoriais e ações, mobilidade, abastecimento de água, educação, saúde, economia, biodiversidade, energia e regidos sólidos, dentro de uma moldura coerente. É preciso, igualmente, uma integração consorciada entre os municípios que viabilize a questão da governança metropolitana, possibilitando o desenvolvimento de planos e ações estratégicas. Planejamento urbano. Não basta reestruturar a metrópole. É necessário também pensar na escala da cidade, da rua e do bairro. As cidades médias e de menor porte também devem ter seus planos diretores. Os planos setoriais devem priorizar o pedestre, criando condições para as pessoas, para que as pessoas utilizem as ruas e se sintam seguras. Deve-se evitar, deve-se evitar esforços para criar espaços públicos mais qualificados e atrativos, com diferentes tipologias de uso e com fachadas ativas que atraiam mais pessoas. Tornar a nossa cidade socialmente inclusiva, oferecendo mais oportunidades de interação social e de crescimento pessoal e coletivo, e promovendo espaços para todos os segmentos e faixas etárias, eliminando formas de segregação e exclusão física ou espaciais. Priorizar empreendimentos habitacionais para a população de baixa renda, agregados ao projeto da cidade, aproveitando a infraestrutura existente nas áreas urbanas já consolidadas, não periféricas. As favelas devem ser consolidadas e integradas à cidade formal, recebendo infraestruturas e equipamentos públicos de alta qualidade. Para tal, devem ser efetivados programas de assistência técnica. Adotar o modelo de cidade ambiental e socialmente sustentável, estimulando a eficiência energética, o baixo consumo de carbono, a crescente substituição por fontes de energia renováveis e a reutilização dos resíduos. A cidade precisa ser mais resiliente à catástrofe. As áreas sujeitas a inundações, desmoronamentos e outras fragilidades urbanas e ambientais devem receber planos contingenciais que contenham ações imediatas para evitar riscos. Promover a preservação da memória arquitetônica da cidade, ação fundamental para reforçar a identidade e o senso de pertencimento do cidadão. Os planos de conservação dos centros das cidades devem recolocá-los na dinâmica da cidade, mas preservando suas características morfológicas e tipológicas. Novos edifícios e equipamentos devem ser inseridos de forma cuidadosa na malha urbana e os espaços públicos devem ser tratados com alta qualidade. Valorização das frentes de água, restabelecendo conexões com os rios, riachos, lagoas e áreas úmidas, aproveitando seu potencial paisagístico e tratando seus problemas de saneamento. Sistemas de parques essenciais para o desenvolvimento da fauna e biodiversidade devem ser propostos com o objetivo de integrar esses espaços e devolvê-los ao cidadão. Associar mobilidade ao território, gerando uma rede de transporte público articulada de forma a gerar mais densidade, mas com qualidade e diversidade de uso. as políticas de mobilidade devem priorizar o transporte público de alta capacidade, metrôs, ônibus e trens articulados a outros modais, com o devido incentivo aos ciclistas e pedestres. Avaliação de metas. A governança das cidades, das metrópoles, devem ter o compromisso político de implantar os planos municipais e atingir suas metas. tais governanças precisam de qualificar tecnicamente para tais avaliações e, sobretudo, para replanejarem metas não atingidas. Os planos diretores devem prever indicadores de qualidade de vida urbana conectados com a realidade física. Nesse sentido, é necessário cumprimento obrigatório e revisão dos planos diretores com o uso de uma metodologia transparente e com efetiva participação técnica e social. Estruturação e funcionamento do Conselho da Cidade. Integração dos planos diretores aos demais planos e projetos nacionais e estaduais. Construção de um instrumento que possibilite uma ampla participação popular. Formação de uma rede de instituições públicas e privadas que possam estabelecer um canal de relacionamento e desenvolvimento do município, do urbano do município. Investimentos na qualificação de recursos humanos para as mais diversas áreas técnicas do setor público, sistema de informação geográfica, cadastro tecnológico, licitações, metodologia de projetos, planos, programas, sistemas de tributação. Elaboração do sistema de informações sobre as condições de moradia e acesso à infraestrutura, renda básica, saúde e educação. Agilidade e criação de meios para atenuar a burocracia e os custos do sistema de regularização fundiária e imobiliária. Utilização de indicadores sociais como parâmetros de auxílio ao planejamento. Este é o pacto pela cidade que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil propõe à sociedade e aos candidatos ou candidatas a futuros administradores municipais. Com ele, a sociedade tem em mãos parâmetros para orientar sua reivindicação por cidades mais dignas e justas. Da mesma forma, os políticos contam aqui com um instrumento para a formulação de programas de governo que expressem seu compromisso com uma nova agenda urbana para as cidades brasileiras. Obrigado, Lana. Bom, o material vai ser distribuído, é bom que, na medida do possível, nessa próxima semana, se façam as discussões necessárias nos Estados e tudo para ir entre nós para vermos a contribuição que poderemos dar até para, quem sabe, incluir alguns pontos objetivos que nós temos defendido no Congresso Nacional com relação ao planejamento, ao projeto, vamos dizer, o planejamento e a construção das cidades, já que nós somos um Conselho de Arquitetura e Urbanismo que tratamos exatamente da profissão mais afeta, a espacialização das cidades e a construção das cidades, é importante que, vamos dizer, no escopo, converja um pouco para isso também, a questão do, por exemplo, dos concursos de projetos que são defendidos pela ONU, pela Unesco, isso no caso lá do primeiro, no segundo também, e a questão do projeto completo, das licitações de obras com projetos completos, que tem trazido tantos problemas e prejudicado tão grosseiramente a administração pública e as cidades, nós tivemos vários testemunhos aqui, de secretários de habitação, colegas nossos que vieram aqui e mostraram, inclusive, com imagens e números, essa, vamos dizer, a contribuição, que é a falta do projeto, a falta do planejamento e a falta da escolha de bons projetos por critério de qualidade tem causado a cidade, então, se pudermos também colocar um pouco disso nesses textos, acho que o conselho vai estar cumprindo a sua atribuição principal. Eu vou, inclusive, também tomar liberdade de tentar contribuir para os documentos. O comento vai, inclusive, para os causos UFs, porque é uma construção que está sendo feita junto com o Foro de Presidentes, então, essa contribuição é muito importante, toda essa contribuição. A gente tomou cuidado de colocar tanto em um documento como em outro a exigência de que tenha técnicos acompanhando, técnicos habilitados, acompanhando todos os projetos o tempo todo, não só na elaboração dos projetos, mas na execução, na reavaliação e na redefinição dos trabalhos. Mas todas essas contribuições são fundamentais para que realmente esse documento, tanto que vai para a ONU, como o documento que vai para os prefeitos, replita realmente essas necessidades que hoje a gente tem e que são fundamentais para que a gente realmente construa um trabalho importante no planejamento urbano e no projeto da cidade, no projeto mesmo físico, territorial de ocupação urbana. Perfeito. É só um incentivo à participação, nós não vamos abrir discussão agora, até porque vamos discuti-lo na próxima reunião, é só um incentivo à participação, que cada um acolhe esse documento que tivemos conhecimento só nesse momento e refletidamente apresentem contribuições à Comissão de Política Urbana que vai centralizar esse processo. Bom, vamos adiante. Como? Que a gente pudesse enviar a presidência. Pode ser direto para a CPUA, pode ser, Lana? Direto para cpua.com.br É CPU ou CPUA? cpua.com.br Está bem? Como? Posso falar alguma coisa? Sim, eu só estou um pouco preocupado com o tempo aqui. É só uma que deixaram aqui. A gente, esse primeiro seminário, o segundo, a gente tem feito a UBR através da CPUA com o Fórum de Presidentes. Mas é muito importante, até a Cássia já tinha colocado e o Delbrando colocou também, que a gente conte efetivamente com as entidades, com o IAB, com as BEIA. Então, é muito importante que a gente tenha essa contribuição para repletir realmente um cenário nacional de necessidades dessa categoria que hoje está com 137 mil profissionais e aquilo que a gente está pensando sobre as cidades profissionalmente. Então, pronto. Veja só, eu queria fazer um apelo aqui aos colegas, se nós abrirmos a discussão sobre isso, vamos dizer, é muito largo o espaço, pode tomar o dia inteiro. Então, eu proponho que, vamos dizer, que todos nós peguemos esse material, como eu disse, só agora estamos tomando conhecimento dele, e encaminhemos as nossas propostas refletidamente. É claro que, se abrir a discussão, eu tenho certeza que 100% dos colegas vão querer se manifestar. Então, para que nós não prejudiquemos a pauta de hoje, que estava prevista só a leitura, vai ser discutido na próxima e, se possível, aprovado. que são documentos muito importantes, que não vale a pena dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que é melhor anotar, escrever, enfim, fazer uma contribuição mais densa. Tenho certeza, o colega Janot, que tem escrito muito sobre esse assunto, as entidades, enfim, Renato, mas podemos fazer assim? Claro que, se o plenário preferir alterar a pauta, nós alteramos, mas, talvez seja melhor nós digerirmos o documento para podermos trazer uma contribuição. Pode ser, Renato? Pode ser, eu estava preocupado com essa mecânica, eu acho que esse documento não pode sair do carro sem que a gente faça uma avaliação crítica em cima disso tudo. Essa é a preocupação fundamental mesmo, Renato. Então, eu apelo então aos colegas, as entidades, enfim, podem enviar para o endereço cpu.a, arroba cal.br, e será muito bom se for com cópia para comunicação, comunica cal, arroba cal.br, que vão ajustando. Diretas no texto, não é? Contribuições diretas. Isso, se possível, encaminhar ou um comentário geral, ou inclusão, ajustes de parágrafos, enfim, inclusões, enfim, montar um frankstein para que depois a comissão, junto com a assessoria de comunicação, possa enxugar e trazer na próxima plenária um documento para discussão. Aí sim, para discussão, e aí já mais amadurecido, já do conhecimento de todos. Era a pergunta que eu tinha feita. O e-mail da CPUA não é CPUA, é CPU. É CPU arroba cal.br. CPU arroba cal.br, porque esse A entrou depois. Houve até uma discussão se o meio urbano já inclui o ambiente. Não, então vai, o que abunda, como se diz, aí acabou ficando CPUA. CPUA. Vamos lá? Podemos seguir adiante, então? Comissão de Relações Internacionais, colega Fernando Diniz. Bom dia a todos. Não pude estar presente nas duas últimas plenárias, uma por causa dessa viagem para os Estados Unidos e outra, na outra anterior, para uma outra viagem para a universidade. Então, gostaria de pedir um pouco a paciência dos colegas para tentar fazer um balanço, uma síntese muito rápida do que foi produzido nesses dois meses e apresentar um relato mais específico sobre essa missão para os Estados Unidos. Bom, então, Rodrigo, aí estão os sete principais pontos que nós atuamos ao longo do que estão no nosso plano de ação. Vamos passando, Rodrigo? Bom, em relação ao primeiro ponto, nós tivemos a oportunidade, no finalzinho de março, de participar do ENCEL, o Encontro Nacional sobre o Ensino de Arquitetura e Urbanismo, e a parte da comissão estava lá, é um evento da CEF, mas nós tivemos a oportunidade de apresentar, fazer uma palestra sobre sistemas de acreditação anglo-saxônicos, e que teve uma, foi uma mesa sobre a acreditação de curso de arquitetura e urbanismo, apresentei isso, a Graciela Rand apresentou sobre o sistema argentino do Mercosul, e foi muito rico, porque acho que nós tivemos uma resposta muito positiva da plateia, e é mais uma etapa nesse esforço de provocar e de convencer as entidades e os coordenadores de curso e tudo da necessidade desse projeto de acreditação de curso de arquitetura e urbanismo. Nós, o conselheiro adjunto Roberto Geraldini, o coordenador adjunto Geraldini, participou de uma reunião em Londres, ele estava lá em Londres e, por acaso, participou dessa reunião junto, marcou a reunião sobre o Ache um Arquiteto, esse programa do Riba, ele pode falar um pouco depois sobre isso, e nós participamos da convenção anual do IAE, em que nós avançamos diversos desses pontos. Eu vou falar um relato sobre a exposição depois. Logo depois, nós participamos também com a reunião em relação ao Mercosul, estamos avançando nos acordos com a Argentina, Paraguai e Uruguai, tivemos a reunião também com Graciela Range em março, também sobre isso. Pode passar a próxima. Em relação ao CEF, nós avançamos bastante no acompanhamento e proposição de aditivos ao acordo da Ordem dos Arquitetos de Portugal. Temos reuniões, o conselheiro Geraldini participou dessas reuniões e poderá dar um relato logo depois. e nós também participamos nessa agenda que é o fortalecimento da presença da arquitetura brasileira no mundo. Nós tivemos várias reuniões, as duas principais, a primeira foi essa sobre o índice de recitividade de comércio de serviços, que é uma promoção da OCDE, junto com o Itamaraty, e também do fórum que ocorreu também em abril do Brasil no Comércio Mundial de Serviços. Ele foi promovido pela CNI, pelo MIDIC e pela Embaixada do Reino Unido, no qual foram apresentados estudos sobre o setor de serviços no Brasil, o setor de serviços mundial e a participação do Brasil nesse setor. Então, foi realmente um dia inteiro um seminário muito importante falando das questões dos novos acordos comerciais, desses acordos de megablocos da participação brasileira. Então, tem tudo, esses estudos estão conosco, nós analisamos esses estudos, estão à disposição de todos também, e uma das coisas que eu sou principais é que a nossa participação ainda é muito fraca, nós estamos muito a reboque desses acordos internacionais, mas a boa notícia é que há um espaço, um grande espaço de crescimento e que a nossa participação tem crescido ao longo dos anos. E nós também tivemos um tempo trabalhado nesses três meses ativamente com o Itamaraty, visando os acordos de serviços com o Peru, essa troca de serviços vem na posição da arquitetura e do urbanismo brasileiro nesse processo de negociação de serviços, e também já iniciando os acordos que são entre Mercosul e comunidade europeia. Então, como o Brasil está participando disso, nós estamos acompanhando as primeiras negociações. em relação às agendas internacionais, nós tivemos também a felicidade de participar desse esforço que a colega Lana acabou de relatar, o Seminário de Política Ambiental Urbana da CEPUA, e nesse esforço conjunto da CEPUA, do Fórum do Presidente e da CRI, nós também trabalhamos nesse texto, tudo que foi, inclusive, apresentado no IAI, vou falar um pouco sobre ele. Bom, e por fim, o item 7, nós avançamos também no acordo com o CAP e com o México, e comemorando da EOPC Academia das Escolas de Língua, de País de Língua de Língua Portuguesa. Bom, podemos passar, então, esse é mais ou menos o balanço desses dois meses de atividades da CRI. No outro, eu vou fazer um relato mais específico sobre essa visita que eu tive a oportunidade de fazer nos Estados Unidos, agora, durante a última plenária. Eu fui representando o presidente Haroldo no encontro, na convenção anual do IAI, do Instituto Americano de Arquitetos, que ocorreu na Filadélfia entre 18 e 21 de maio. Então, esse encontro, ele é um dos, é um encontro que reúne uma infinidade de pessoas, são cerca, como estou vendo ali, 21 mil participantes, 70% deles eram arquitetos, além de uma série de estudantes e expositores, e ocorreram cerca de 200 a 300 sessões temáticas de discussões, além de passeios, tours, missões técnicas, workshops, exposições, além de uma enorme feira de materiais e serviços de construção. Essa aí, dá um pequenininho, mas dá para perceber aí, é a minha participação dia a dia, hora a hora, do que foi feito lá, as reuniões específicas, e em negrito estão as reuniões de interesse direto com a UBR. Eu tentei chegar um dia antes, justamente para descansar um pouco, mas já teve uma atividade lá que eu me envolvi, então aí vou relatar um pouco todo o processo. Próximo, por favor. Então, como eu falei, eu tentei chegar um dia antes, mas cheguei, mas aí descobri esse workshop, que tinha até uns conhecidos participando, sobre conservação de edifícios do século XX, então passei o dia inteiro lá, à noite. Próximo, por favor. À noite, teve a abertura do encontro, a festa de abertura do encontro, foi uma ótima oportunidade para conhecer alguns dos participantes, tudo aí, com o presidente da UIA, Eza Mohamed, com o presidente do EIA e os colegas da Costa Rica e do México. Bom, a abertura, aí está um pouco da abertura oficial no dia seguinte da convenção, são cerca de 12 mil pessoas nesse auditório, quer dizer, esse espaço aí, que realmente é incrível a capacidade que eles têm de agregar, de trazer todos esses arquitetos, então as palestras iniciais, as premiações também, logo a passar, indo daí, eu tive logo uma reunião duas horas com o INCARB, que é aquele órgão, um instituto que concede as licenças aos arquitetos e faz o exame de ordem e administra o sistema de experiência assistida ou residência em arquitetura e urbanismo, então foi importante para a gente discutir um pouco o andamento dos projetos de educação, o que é que nós avançamos aqui no CalBR em termos de educação continuada, experiências assistidas e podemos fazer uma discussão mais temática sobre os desafios que esses, como é que foi a experiência norte-americana de implementar esses programas, sobretudo de atrair os jovens arquitetos e de atrair os avaliadores arquitetos mais experientes que pudessem avaliar isso, então ficou acertada também uma conferência online para a gente discutir isso no próximo mês. Logo depois, logo depois do almoço, teve também uma reunião com André Rutledge, da ANAAP, e que eu fui apresentar os avanços recentes do nosso programa de acreditação, como é que está a discussão com os coordenadores de curso, com as entidades e tudo, e, ela também apresentou todo o andamento das atividades do acordo de Canberra, aquele acordo que reúne mais de dez países que têm seu sistema de acreditação, então, novamente, enfatizando a importância de nós estarmos afinados com o que está sendo discutido nesse acordo e tentarmos fazer o nosso programa nesses parâmetros. E aí, também, uma série de sugestões sobre o início do processo de acreditação brasileiro, tem uma série de documentos também, que eu tive a oportunidade de discutir isso na CEF. Logo depois, tive a oportunidade de participar na homenagem de Denise Scott Brown, que ela recebeu a medalha de ouro do EAE, que foi muito legal, porque foi para o casal, mas ela que estava recebendo, para evitar aquela injustiça que foi feita durante o Pritzker, que foi só para ele, não para ela, e isso foi muito emocionante estar lá. Bom, e à noite, nós tivemos essa comissão, uma recepção para os delegados internacionais e também foi muito importante porque nós discutimos, além da questão do F-Carmen e do CAP, do México e do Peru, nós discutimos também com o consulado americano no Rio de Janeiro, o representante deles e com o pessoal do EAE, a possibilidade da realização de um desses, o que eles chamam de Design Assistant Workshop, uma oficina de assistência ao projeto urbano, que eles têm essa tradição há mais de 40 anos, que é uma experiência muito interessante, e nós achamos que seria interessante ter uma dessa aqui no Brasil, discutirmos e para discutirmos isso nas entidades, talvez em 2017 ou 2018. Bom, logo no dia seguinte, novamente, as premiações e a apresentação, a palestra principal da Noriel, Oxman, do MIT, e logo depois nós partimos para o evento principal que foi o Fórum dos Presidentes Internacionais. Estiveram presentes os representantes de organizações e conselhos de vários países, como estão aí, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Costa Rica, Japão, Malásia, México, também estavam vários outros, além das representantes, dos presidentes das organizações continentais, o EA, quer dizer, a Organização Mundial, o EA, e das continentais, FAPA, AOA, ACE, Arqueja, os membros do EAE, e também das organizações colaterais americanas, AXA, NAAB, NCARB, EAS, e, por fim, o tema do Fórum foi o posicionamento e os preparativos de cada organização dessa visando o Habitat III. Então, nós tivemos a oportunidade, representando o presidente Aroldo, nós tivemos a oportunidade de apresentar esse texto, que foi lido agora há pouco pela conselheira Lana Joubet, de uma forma um pouco sintética, traduzimos para o inglês e tivemos que cortar algumas coisas por causa do tempo, mas foi uma discussão, foi muito interessante, muito rica, o nosso texto foi muito elogiado depois, sobretudo pelo presidente do EAE e pela Eza Muhammad. Então, já estamos finalizando. O almoço com os presidentes teve a apresentação do coordenador da organização do encontro da UIA de 2017. Logo depois do almoço, participamos como observadores de uma reunião da região 3 da UIA com o presidente da UIA e também com todos os representantes do Peru, Costa Rica, México, Bolívia, que estavam presentes. Então, foram feitos todos os informes das últimas reuniões ocorridas na Tanzânia e tudo o que afeta a América Latina, o Instituto de Mudanças Climáticas em Lima, as políticas para os jovens arquitetos e tal. E logo depois, no final da tarde, eu tive a oportunidade de me reunir com os presidentes, o presidente do CAP, do Colégio de Arquitetos do Peru, e com o diretor de Relações Internacionais do F-CARM, do México. E aí nós informamos a nossa política de Relações Internacionais, falamos dos acordos que estão ocorrendo entre os nossos países, Brasil e Peru e Brasil e México, e da necessidade de estabelecer esses memorandos de entendimento para podermos fazer essas negociações caso a caso. Então, isso foi completamente aceito, a recepção foi excelente, e já foram enviados, entregamos um rascunho que nós tínhamos feito para ser discutido na organização deles. Bom, e no dia seguinte, onde é um pouco mais leve, nós tivemos um outro seminário também sobre a reabilitação, uma breve visita à Feira de Materiais e Serviços, que seria impossível dominar tudo, e as premiações, novamente, as sessões conjuntas, premiações, aqui, na apresentação final, que foi de Renko Haas, com um debate também com, e o do diretor da escola de Harvard, Moshe Mostafavi, com um debate muito interessante, e, por fim, a recepção do presidente, e, aqui ao lado, e logo depois, o jantar, do Fellows, e aí é que são, é o jantar formal, em que os FAA, são os Fellows, são os arquitetos mais graduados de tudo, cujo trabalho é reconhecido, são cerca de 100 por ano, cujo trabalho, eles são elevados à categoria de Fellow, então, tem todo o processo aí e tal, então, foi importante nós estarmos lá presentes também, participando desse fórum. Bom, então, a conclusão, acho que é muito importante para a consolidação do CalBR no cenário internacional, os contatos com o México e o Peru também foram muito importantes, o avanço na discussão com o Naab, e com o Ncarb, e com o EAE, e mostrando que é muito importante a aproximação do nosso conselho com os conselhos internacionais desses vários países. Bom, acho que seria isso. Muito obrigado. Ah, sim, mas passo a palavra para Geraldinho, desculpe, mas passamos um pouquinho do tempo, porque algumas coisas de Portugal são muito importantes, e ele, como ele teve à frente disso, ele gostaria de relatar um pouco, seria importante esse relato. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Seremos breve. Só para trazer um informe aqui para esse plenário sobre a questão da acreditação, que o colega Fernandinho já falou há pouco, nós temos, na próxima semana, uma reunião da área de acreditação do Mercosul, será um treinamento, e apenas para informar o plenário, nosso colega Fernando Costa vai participar desse treinamento em Buenos Aires, na próxima semana, a convite do INEP, ele que é o coordenador do Brasil da área de acreditação do Mercosul. Sobre a questão da reunião com o Riba, que o Fernandinho citou também, trata do andamento do nosso acordo de cooperação com o Instituto Britânico de Arquitetos, nós aproveitamos uma agenda que já teríamos no Reino Unido, e agendamos uma reunião para tratar das possibilidades de contribuições no campo, tanto da educação continuada, da acreditação, quanto desse programa do Encontro em Arquitetos, também que nós temos discutido no âmbito da CRI. E, em maio, no dia 27 de maio, nós tivemos uma reunião, também aproveitando uma agenda já pré-existente em Portugal, e fizemos uma reunião com os representantes da comissão, que tratam do acompanhamento do nosso acordo de cooperação, CalBR-OA, para tratar da minuta, da discussão do texto, da minuta, da revisão do aditivo do nosso acordo, tendo em vista a necessidade de fazermos alguns ajustes para o bom funcionamento do acordo, que já tem dois anos e meio de pleno funcionamento. A reunião foi com o Vitor Carvalho, que é o vogal da ordem que tem acompanhado isso já desde o início da assinatura do acordo. E nós teremos aí na pauta, que vocês todos vão poder discutir com mais detalhes, os frutos e os resultados dessa revisão do nosso acordo. Tivemos também uma conversa sobre possíveis encaminhamentos a ser feitos, tanto por parte do CAL, quanto da Ordem dos Arquitetos em Portugal, junto ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino aqui no Brasil, para que a gente possa resolver o problema da convalidação de diploma dos nossos colegas brasileiros em Portugal, que, em razão de uma questão prevista na legislação portuguesa de diferença de título, muitos não estão conseguindo convalidar os seus diplomas para o registro permanente. Então, isso é um problema que alguns colegas brasileiros estão enfrentando nas universidades portuguesas, e nós estamos fazendo aqui uma gestão interna no Brasil, também com o Ministério da Educação, com a área internacional do Ministério da Educação, e com a divisão de temas educacionais do Itamaraty, para colocar isso nos devidos trilhos. E, por fim, dizer que está previsto para acontecer, agora, no mês de, provavelmente, julho, mais uma reunião da Coordenação Executiva da CIAN, do Mercosul, onde nós vamos colocar em discussão as possibilidades de efetivo funcionamento dos acordos previstos no acordo marco que nós firmamos em novembro do ano passado, para o exercício temporário de profissionais. O CalBR construiu, no âmbito da CRI, uma proposta de um portal, um portal em que os profissionais de todos os países poderiam acessar e facilmente solicitar o seu registro temporário, mas esse assunto ainda não foi debatido pelos demais países, e nós precisamos tratar as formas de implementação, custos, e como colocar isso em funcionamento. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Fernando, Geraldine. Eu queria aproveitar, até para fazer aqui o agradecimento ao colega Geraldine, que ele aproveitou viagens particulares, profissionais que fez a Inglaterra e a Portugal, para também cumprir essas tabelas pelo CalBrasil, na Inglaterra com o Riba, em função desse estudo que nós estamos fazendo dentro do projeto Etos, aquele projeto, o programa Acha um Arquiteto, e em Lisboa, para o aperfeiçoamento, a análise e aperfeiçoamento do nosso convênio com a Ordem dos Arquitetos, conforme o nosso cronograma de trabalho. Então, agradeço ao Geraldine por essa contribuição ao Conselho, além do trabalho como conselheiro e membro dessa comissão. Podemos passar, então, às comissões permanentes? O colega Napoleão, da Sede, Comissão de Ética e Disciplina, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Em nome da comissão, eu vou fazer aqui o relatório das atividades. Realmente, a comissão tem se envolvido em muitas atividades, e, pelo que eu percebo, eu acho que também é o pensamento da comissão como um todo, parece que as questões envolvem o problema da ética, permeiam todas as atividades que têm a ver com a regulamentação, a fiscalização, o dia a dia dos conselhos. Quer dizer, muitos dos problemas que nós percebemos... Está horrível o som? Está ruim? Então, só se eu ficar gritando aqui para ver se escuto, porque... Não está ouvindo? Ah, é? Então, muito bem. A organização, a DERG, pede perdão, após o almoço, certamente, a distribuição do som estará melhor. Vamos lá. Colega Napoleão. Bom, então, na verdade, tem havido muita interface do trabalho que a comissão se propõe a fazer com atividades de outras comissões. Eu estou colocando essa questão porque alguns assuntos, às vezes, parecem um pouco fora do escopo, digamos, da atividade da comissão de ética. mas, de certa maneira, muitas dessas propostas que nós encaminhamos, elas vêm de demanda das comissões de ética a partir dos nossos relacionamentos e debates internos e dos andamentos dos processos. Quer dizer, nós temos hoje, em processo de 2015 para 2016, em grau de recurso, nós já trabalhamos em 40 processos, mais os que virão dessa sessão para julgamento. Então, dentro desse contexto, muitas das questões que surgem, surgem a respeito das atividades que dizem a respeito, por exemplo, um dos assuntos que nós tratamos, a questão da residência técnica. A residência técnica é um assunto que, na verdade, não é um assunto exatamente da comissão de ética. Mas, do ponto de vista do nosso Código de Ética, há um dispositivo que fala que o arquiteto tem que fazer aquilo que ele realmente tem competência. então, entendemos que a residência técnica é uma forma de estabelecer um critério de competência e não apenas a atribuição legal da atividade que ele faz. Então, só para dar um exemplo muito rápido, bom, entrando então no nosso relatório, a comissão tem algumas demandas e alguns projetos em encaminhamento e que elas foram desenvolvidas tanto na reunião ordinária quanto também no último seminário que fizemos que foi no Mato Grosso do Sul. queria aqui em nome da comissão agradecer a recepção do CAL Mato Grosso, o colega Celso esteve lá na nossa abertura e foi interessante porque o assunto central que nós tratamos foi a questão da reserva técnica. E uma palestra muito interessante que na verdade foi uma mesa redonda com o representante da UAB do Mato Grosso, doutor Nicolas Pelati, o procurador-chefe do Ministério Público Estadual do Estado do Mato Grosso, doutor Haroldo Andrade e um conferencista que, por menos de passagem de avião, ele acabou mandando as contribuições pelo Skype que foi Maurício Vargas que é um ex-estudante de arquitetura e que finalmente ele hoje tem um grande site reclame aqui e colocou algumas questões a respeito dessa atividade de oferta de serviços de arquitetura e urbanismo através da internet. Então, foi um assunto muito interessante. Os juristas, no caso, trataram tanto do aspecto da legalidade ou criminalização ou a respeito das mudanças do código penal que tratam de certa maneira diretamente ou indiretamente do problema da reserva técnica. e, inclusive, eu queria frisar que o procurador Haroldo Andrade, muito experiente, chegou à conclusão no debate, foi uma conclusão que ele chegou de que, inclusive, o Código Penal brasileiro, no artigo 171, já prevê uma possibilidade de pena, de a pena para a atividade chamada reserva técnica. Ele coloca isso como uma possibilidade de se pedir a manifestação do Ministério Público. Então, em suma, esse assunto foi um assunto interessante. Bom, tratamos de outros assuntos que estão em andamento, como, por exemplo, o Código de Ética comentado, que foi feita uma prestação de contas do nosso consultor, João Honório, outros assuntos também que tratamos. O problema, hoje, também, nas comissões de ética da questão do direito autoral, da denúncia de plágio, quase, nas comissões em geral, cerca de 30 processos, aproximadamente, que tratam desse assunto. E, inclusive, a comissão já tinha feito uma proposta de alteração da Resolução 61, para tentar, pelo menos, diminuir um pouco essa quantidade de denúncias, e encaminhou a CEP. Não é a proposta da comissão. A comissão encaminhou a sugestão à CEP, se a CEP acatar, seria uma alteração do artigo 21. Não recebeu? Bom, eu não sei, foi encaminhada, pelo menos. É, vamos procurar saber, eu encaminhei, né? Sim, 67, é. Bom, então, mas eu encaminhei à presidência para encaminhar a CEP. Viu? Acerto. Bom, é, um outro problema que surgiu muito recentemente, e que nós fizemos, assim, um encaminhamento nesses seminários nossos, e também na comissão, foi um problema surgido, trazido pela comissão de ética do Estado de Pernambuco, que foi a questão da conduta, digamos assim, do comportamento, ou seja, do decoro, vamos dizer, de maneira mais clara, dos conselheiros em alguns estados. Foi detectado lá esse problema, e eles solicitaram que a gente implementasse uma discussão sobre a questão de um código de conduta, né? Com base no código de ética. Bom, então, a comissão tentou encaminhar dessa maneira, o conselheiro Kleine estava, inclusive, incumbido de fazer essa proposta de cronograma de trabalho, para se tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mas, ontem, na reunião do conselheiro diretor, ficou entendido que essa atribuição seria da COA. Então, a comissão repassa à COA essa tarefa. Então, é um código de conduta. Então, isso é uma expectativa por conta de muitos conflitos que estão acontecendo de comportamento. Isso tem que ser resolvido através de um código de decoro. Bom, e um outro assunto também, a questão do desagravo. Isso foi também uma demanda que veio da Comissão de Ética do Caldo Rio Grande do Norte e que se desenvolveu, apresentamos no último seminário a nossa forma final de uma proposta de resolução que virá ao plenário, que estabelece um instrumento de desagravo que seria em defesa de profissionais ofendidos na sua atividade do dia a dia. Então, isso é uma coisa que já existe em outros conselhos e tem a ver de certa maneira com a conduta ética, resguardar, digamos assim, a imagem da profissão. Bom, em suma, essas são as questões, digamos assim, mais de encaminhamentos, digamos assim, de atividades extra, os processos. Mas nós temos hoje, vamos apresentar aqui, quatro processos. os processos têm crescido em quantidade e me preocupa, assim, em relação ao futuro, porque talvez a nossa infraestrutura e o nosso pessoal que trate dessa questão, da nossa assessoria técnica e jurídica, tenha que crescer por conta desta demanda de processos. O que nós temos, assim, em linhas gerais, cerca de 400 processos em andamento nos Estados. Ah, sim, esqueci de falar também o nosso assessor jurídico apresentou, doutor Eduardo, o cronograma de atividades nesse processo de consolidação que ele tem feito essa sistematização jurídica e a gente tem trabalhado, no sentido de juntarmos todas as resoluções do processo ético em uma única resolução para descomplicar, digamos, esses procedimentos. Então, uma única resolução, inclusive, colocando alguns assuntos que são dispositivos que as leis federais previam e não estavam nas nossas resoluções. Então, isso seria para, em dezembro, a gente terminar essa tarefa de consolidação e trazer ao plenário. Trazer ao plenário o quanto antes. Bom, então, em linhas gerais, é isso. Hoje vamos apresentar aqui alguns processos que serão para julgamento pelo plenário. Não é? E, enfim, se alguém que acompanha a comissão queira complementar alguma informação. Então, muito bem. Então, é só isso mesmo. Vamos lá. Eu até gostaria de pedir licença à comissão de ética, na próxima reunião, se for possível, conversarmos um pouco sobre a organização da reunião plenária do CalBR, até aproveitando esse gancho que o colega Napoleão citou sobre o aumento. Hoje, por exemplo, teremos quatro deliberações relativas a recurso que envolve questão ética. eu estive refletindo a partir da última reunião principalmente, talvez não seja necessário trazer para o plenário o relato que é apresentado à comissão. O relato que é apresentado à comissão é muito detalhado, minudente, cita folhas, folhas, aquela coisa toda, a mesma coisa, como deve ser. Agora, aprovado pela comissão, o relato da comissão que vem para o plenário poderia ser mais sucinto, porque já foi digerido pela comissão. Há exemplos, por exemplo, na comissão de ensino, quando traz um processo sobre um registro estrangeiro, por exemplo, eles discutem minudentemente e trazem a síntese para o plenário. É óbvio que o plenário, se tiver necessidade de uma informação mais aprofundada, solicita, tem acesso aos autos, mas talvez não precisasse ser, viu, Napoleão, algo a discutir na comissão, a comissão certamente tem seus motivos também, tem suas críticas também, mas talvez não vire exatamente o que vai para a comissão, vir um documento um pouco mais digerido, sintetizado, sem precisar ir a cada passo, o passo a passo da análise do relator. Algo a se refletir, se a comissão me permitir, eu irei lá e discutiremos diretamente, pois não? Não, com certeza, presidente, nós estamos lá para dialogar, principalmente, sobre essas questões de andamento. Eu acho que isso aí é possível, é interessante, mas, assim, de certa maneira, o relatório da comissão poderia ter um pouco mais de dados, porque ele já é muito resumido por conta do outro. Então, não seria tão extenso quanto o relatório do relator, mas teria algumas informações a mais, para não ficar dúvida. Claro, lógico, o que foi importante para o conceito geral. E, havendo dúvida, vai-se ao detalhe, os processos, normalmente, estão planoscos. Pois não, Fernando? Diniz? Eu fiquei muito feliz de ver, na fala do conselheiro Napoleão e do conselheiro Wellington, as menções à residência em arquitetura e urbanismo, experiência assistida, tudo, que eu acho que é um projeto que está passando, está nas preocupações de várias das comissões, também na CEF e na CRI, porque também tem todo esse intercâmbio internacional. Então, eu acho que é interessante nós discutirmos esse projeto, porque, às vezes, ele está tomando assim, a gente não sabe justamente o que a gente quer, acho que não há uma clareza sobre como implementá-lo, o que é esse programa, e eu acho que, conheci com o coordenador Geraldine, até a CEF oferece um espaço na próxima reunião para que venham um ou dois membros de cada comissão interessada para a gente discutir esse projeto e tentar afinar esses ponteiros e enxergarmos o que a gente quer, realmente, que nós seriam as formas, pelo menos os princípios básicos para irmos adiante. Essa foi a discussão que nós tivemos ontem no conselho diretor. Quer dizer, é óbvio que a ética como exercício profissional e ensino permeiam diversas atividades e interagem necessariamente. O que se discutiu ontem lá é, vamos dizer, o mérito. qual comissão deve sediar, deve ser a sede da discussão sobre determinadas matérias. Naturalmente, havendo necessidade, se busca o suporte de uma ou outra comissão para complementar o bom entendimento da matéria, até para não sobrecarregar, além do regimentalmente previsto, qualquer comissão. pela ordem, na sequência, a CEF, na Comissão de Ensino e Formação. Colega Geraldine. Bom, então, teremos aí uma oportunidade, na próxima reunião das comissões, de incluir um pequeno tempo ou o tempo necessário para a discussão dessas questões relativas à residência técnica. Nessa linha, eu queria dizer aos conselheiros, conselheiras, que nós também vínhamos discutindo esse assunto junto ao nosso colega relator das diretrizes curriculares da arquitetura e urbanismo no âmbito do Conselho Nacional de Educação, mas, como todos bem sabem, nós tivemos mudanças nos atores do Ministério, agora temos o ministro Mendonça de Pernambuco, ministro da Educação, novo ministro da Educação, então, isso também mudou toda a estrutura interna de Secretaria de Regulação, de Secretaria de Educação Superior, também tivemos mudanças no INEP, que é um instituto de pesquisas que trata de avaliação de cursos, o qual já vínhamos dialogando e em uma fase bastante avançada com o presidente Cury, que foi exonerado, e, então, precisamos retomar esse diálogo com o setor educacional. Para isso, nós teremos, vamos começar hoje com o almoço com o colega do MEC, para a gente poder compreender como é que está acontecendo as mudanças lá dentro e qual o caminho que nós vamos adotar como estratégia neste período de transição. Na reunião da Comissão de Ensino, nós trabalhamos na relação dos documentos a encaminhar para a Comissão da Câmara de Educação Superior, que vai analisar a revisão das nossas diretrizes curriculares. Nós tentamos enxugar ao máximo, deixando só aqueles documentos mais significativos, que tratam da formação do arquiteto urbanista no campo internacional, especialmente, e nos perfis e padrões de qualidade exaustivamente discutidos pelas instituições de ensino no âmbito da BEA. Isso já está pronto para o encaminhamento. Nós fizemos uma discussão, ainda que rápida, nessa última reunião, porque a agenda estava muito apertada, sobre a questão da residência técnica da educação continuada. Esse assunto motivou uma ida da conselheira Maria Elisa a conhecer a experiência no Rio de Janeiro. Tivemos um ponto de pauta para tratar da questão do cadastro de cursos, que nós já temos mais de quatro centenas de cursos de arquitetura e urbanismo pelo Brasil. Eu gostaria, inclusive, aqui de propor uma retomada do envio das listas dos cursos dos respectivos estados, para que vocês conheçam o cenário com mais detalhe em cada unidade da federação. Tratamos também de ajustes no módulo acadêmico do SICAL, buscando melhoria, redução de burocracia e mais agilidade no cadastramento dos cursos a ser feito pelos coordenadores. Recepcionamos e discutimos e deliberamos sobre o encaminhamento ao Ministério Público e Polícia Federal de um pedido de registro no Rio Grande do Sul, diploma falso, mais um diploma falso que nós identificamos. Já temos vários casos ao longo desses últimos anos. E essa foi uma tentativa de registro no CAL-RS com um falso diploma confeccionado de uma instituição do Estado de São Paulo. tratamos dos diplomas da homologação para os estrangeiros, como vocês verão mais tarde, já trabalho corriqueiro da comissão, e tivemos também uma discussão com o pessoal do jurídico, doutora Giovanna, que participou da reunião em alguns momentos, para tratar de um parecer em que a comissão busca reduzir, simplificar a burocracia para a convalidação de diplomas no que diz respeito à exigência da tradução juramentada. Então, nós conseguimos restringir apenas os documentos pessoais e a tradução juramentada do diploma, reduzindo, assim, a necessidade da tradução juramentada, da análise dos conteúdos, dos componentes curriculares do interessado, o que vai reduzir, obviamente, os custos. Isso era uma demanda que já vinha ocorrendo em diversos estados, já tínhamos recebido manifestações do DF, de São Paulo, e estávamos aí tentando. A nossa ideia era simplificar ainda mais mas, entretanto, o acaboço legal não permite. Tratamos ainda de uma resolução de cadastro de curso, de registro de profissionais que nós estamos revisando, também na perspectiva de simplificar e agilizar o processo. Conversamos um pouco do relato do conselheiro Hélio sobre a construção de um documento base de formação mínima para o arquiteto urbanista nos países de língua portuguesa, utilizando como base o nosso acordo com o Cialp, e também agora com a Academia de Escolas de Arquitetura Urbanista de Língua Portuguesa, como foi citado pelo colega Fernando Diniz, pelo presidente, que é um assunto que também tratamos na ocasião da reunião em Portugal. Por fim, uma demanda que já vem se arrastando há algum tempo, com origem na ouvidoria, que é a necessidade de uma construção de uma resolução que trata das atribuições do campo do georreferenciamento. É uma exigência do INCRA, que tem penalizado alguns dos nossos colegas arquitetos urbanistas, e a SEF se debruçou na perspectiva de construir um documento simplificado nos modos do que já existe no sistema com fé e a creia, que é o que é aceito hoje pelo INCRA. E depois, por fim, um assunto que mais nos motivou o debate, que é a questão do projeto de acreditação. É um projeto antigo na comissão, e nós temos alguns produtos do consultor que foi contratado esse ano, fizemos um desenho de uma estrutura do que seria a estrutura interna do CAL, ou paralela ao CAL para tratar de acreditação, isso obviamente vai exigir algum investimento nosso para o ano de 2017, quando buscaremos a implementação, e ontem, depois da reunião do conselho diretor, presidente, nós aproveitamos com o conselheiro Anderson e discutimos um pouquinho também as possibilidades no campo do financeiro, de como viabilizar, já começamos a fazer um desenho do orçamento disso para colocar o programa de acreditação no ar a partir do ano que vem. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, colega Geraldine. Na sequência, a comissão de exercício profissional, colega Hugo, em seguida, a Cua. Presidente Haroldo, colegas, esse frio que faz em Brasília hoje tem um ponto positivo porque traz as mulheres mais elegantes, com ar parisiense, fazendo com que a egrégora dessa plenária tomara que tenha mais sucesso. A pedido do presidente vou elogiar os homens mais ou menos também. Colegas, nossa comissão tem uma grande demanda oriunda da ria, da ouvidoria e dos caos que nos estão há muito tempo. Mas, mesmo assim, estamos tentando responder ao máximo possível. Estamos também já em fase final de consolidação das sistematizações da revisão de resoluções de fiscalização, de RRT e de registro. E informo também que, no mês de agosto, realizaremos um seminário em Curitiba, em conjunto com a Comissão de Ética, sobre direito autoral, principalmente para a gente definir e melhorar a nossa resolução 67. É isso, presidente, que eu acho que seja relevante na nossa comissão para informar aos nossos colegas. Obrigado, Hugo. Colegas, Gislaine, pela Comissão de Organização e Administração. Bom dia, colegas, oriunda das terras frias desse país, de clima parisiense e frio siberiano nos últimos dias. Bem, eu vou precisar me estender um pouquinho hoje no relato da COA. Então, começando pela demanda que veio por parte da Comissão de Harmonização, na elaboração de um modelo de resolução conjunta, porque essa relação que nós estamos tendo com o FEA provavelmente vai resultar e queremos isso, torcemos por isso, em resoluções conjuntas muito breves. A nossa segunda demanda em conjunto com a CEP, vamos discutir então uma solicitação da presidência que já vem andando há algum tempo sobre identificação e carteiras profissionais. Vamos conversar um pouquinho entre as duas comissões e tentar dar um andamento mais breve para isso. Bom, temos tratado com as esferas aqui da administração a questão do plano de cargos, carreiras e salários do CAL, está agora em vias de estudo na parte financeira financeira e paralelo a isso estamos tratando a questão da estrutura organizacional também. Na última reunião tivemos um momento conjunto de reunião com a CPFI com a apresentação do último plano, o último projeto que a gente tem e agora também já sendo encaminhado para mais estudos e a questão também da implementação financeira. com relação a essa questão da estrutura organizacional, nós temos sofrido uma pressão muito grande por parte das comissões para que qualifique mais o quadro, enfim, hoje mesmo algum colega aqui, eu acho que foi o Napoleão, comentou sobre a necessidade de adequação da estrutura do Conselho a mais demandas que a gente tem tido, temos conversado com o presidente sobre isso e pretendemos aí num prazo curto tentar trazer aos colegas essa discussão. Bem, nós estamos com duas reuniões técnicas programadas, uma no sudeste e a outra no nordeste. Essas reuniões técnicas nada mais são do que uma parte do nosso monitoramento institucional, só que no local onde a gente pode conversar mais intimamente com coordenadores de comissão, porque nós percebemos que nos encontros nacionais o diálogo fica prejudicado no sentido do debate mais estreito do que acontece em cada local. Como nós temos um levantamento relativamente grande das dificuldades que estão ocorrendo em termos de organização e administração nos estados, nós resolvemos então fazer essas duas reuniões técnicas no primeiro momento sudeste e nordeste e se a experiência for exitosa, porque vai ser uma experiência, nós então pretendemos colocar no plano de ação para o próximo ano os estados do centro-oeste e do norte. No sul, em primeiro momento, não, porque o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão se reunindo, inclusive já tem uma denominação para encontros das COAS-SUL, ou seja, há um diálogo entre as COAS nesses estados. Temos a previsão do dia 30 de agosto o Encontro Nacional das COAS, o CAU-BR e das UEFs. Aproveito para agradecer aos colegas das comissões que retornaram com as contribuições sobre as competências e possibilidades de matérias terminativas no âmbito das suas comissões. Nós estamos na missão árdua de revisão do Regimento Geral. Ontem até comentei com o presidente e nós conseguimos encontrar um norte para o que seria o documento que nós pretendemos levar a todos para apreciação. E aí vamos inserir essa parte das contribuições das comissões em si. Esse documento vai no primeiro momento para o Conselho Diretor e depois para a leitura no plenário e para todas as contribuições, consulta pública, etc. A nossa expectativa é que talvez em agosto nós já consigamos levar para o Conselho Diretor. Bem, eu acho que aqui era isso. E acolhemos também essa sugestão ontem do Conselho Diretor a respeito desse regramento sobre decoro, contando, na verdade, com os insumos recebidos da ouvidoria e da própria Comissão de Ética e Disciplina que tem tratado esse assunto nesses eventos regionais. Eu gostaria de registrar aos colegas a situação dos regimentos dos estados. Nós temos, então, regimentos homologados Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Sergipe, desculpa, Ceará, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Pará. Temos encaminhados após dirigências o Rio de Janeiro, que está desde 2013. O coordenador da Comissão do Rio de Janeiro já entrou em contato com a gente por uma visita local, mas essa visita foi cancelada agora na semana passada e nós estamos na expectativa da realização dessa visita por iniciativa do próprio Rio de Janeiro. Tocantins, de 2014, dirigência, Maranhão, 2015, Bahia, 2015, Espírito Santo, 2015, Pernambuco, 2015, Rondônia, 2015, o Paraná, 2015, Sergipe, voltou recentemente, agora, para a dirigência, nova dirigência, e o Mato Grosso, idem. Os regimentos internos que estão na COA para análise, hoje, apenas o Cal São Paulo, que é outra questão também. O presidente, o coordenador da comissão responsável no Cal São Paulo também já marcou com a gente, já desmarcou por questões de agenda, e nós não estamos conseguindo nem no São Paulo, nem no Rio, enfim, avançar nos entendimentos necessários para que esses regimentos prosseguam. E hoje, estamos trazendo a homologação desse plenário ao Cal Goiás. Bem, um breve relato sobre dias pública, colegas. No dia 10 de 5, teve uma apresentação do programa no CSC, com uma discussão geral sobre as questões de TI. ainda em maio, uma reunião com colaboradores do Cal BR que participaram do programa. Nós temos uma adesão de 40, se eu não me engano, 40 colaboradores do Cal BR. Iniciando, então, a composição dos grupos de trabalho, não sei se os colegas lembram, mas no Cal BR nós fizemos a autoavaliação e já estamos montando os grupos de trabalho para trabalhar nas áreas aquelas previstas no programa. no final de maio, esses coordenadores de grupo se reuniram para começar, então, a discutir um cronograma de trabalho. Agora, em junho, a primeira reunião desses grupos iniciou o trabalho com a definição do programa e ainda, já começando a vislumbrar as oportunidades de melhora, eu uso os termos que são utilizados no próprio programa do GES Pública. E, agora, recentemente, no Caldo do Rio Grande do Sul houve uma reunião sobre as questões de TI e foram apresentadas, então, algumas ferramentas de gestão de processos, gestão de conteúdo, sempre com foco prioritário no cumprimento do decreto 8.539, que é o que determina que não vamos ter mais papel em breve nos órgãos públicos. As próximas ações são, agora, a realização, provavelmente, no Cal São Paulo, ainda no mês de junho, de uma reunião de definição dessa proposta de requisitos para as questões de TI, a elaboração do termo de referência para a aquisição de soluções de TI e a capacitação de colaboradores em competências desses grupos de trabalho. Finalmente, colegas, sobre o portal da transparência. Preciso de registrar, também, que os colegas, já tivemos um relato, mas vou fazer um pouquinho mais detalhado dessa vez. O CAL solicitou ao TCU uma extensão do prazo de implementação dos portais do CalBR, CalF, por mais 180 dias, ou seja, até fevereiro de 2017 do prazo original. Essa resposta nós não tivemos ainda. A dificuldade está sendo, na verdade, no cumprimento do cronograma previsto, no sentido de que nós precisamos receber as informações para poder, então, bom, obrigado, para poder colocá-las no portal. Bem, já foram implantados os portais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Todos eles, ainda, com pequenos dados que estão faltando, pequenas complementações. Na maior parte, faltam atas, salários de empregados, passagens aéreas, diárias e outras verbas. Em alguns, faltam até as questões de licitação. Eu estou falando nesses que já estão implementados. Nós estamos solicitando ao presidente que envie o ofício a todos esses calls, já foram, não, agora, com o status da situação de cada um. Estão atrasados, com relação ao cronograma que foi planejado, os portais de Santa Catarina e da Bahia, que seriam os próximos que ainda não estão cumprindo o cronograma. O Caldo Espírito Santo afirmou, por meio de seu presidente, que não tem pessoal para proceder à implementação da lei de acesso à informação. Isso é formal. E a assessoria nossa de comunicação está finalizando a edição de um vídeo de treinamento para os calls para ajudar, então, essas pessoas que, em cada call, precisam alimentar de informações nos seus sites para que a gente, então, possa cumprir a lei de acesso à informação. Bem, o CalBR também está procedendo a visitas onde existem as maiores dificuldades nos calls UF, dando todo o suporte por parte da equipe aqui da comunicação para que a gente possa cumprir essa legislação. Então, era isso, presidente. Obrigada. Obrigada, colega. Obrigado, Islane. Então, para concluir a comissão de planejamento e finanças, colega Anderson. Presidente, bom dia, presidente e colegas. Eu não tive condições por questões de saúde, como sabem, de participar da última reunião de comissão. Eu gostaria de passar a palavra para o colega Heitor, que coordenou a reunião para poder fazer o relato das atividades da reunião. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, pessoal de apoio. E uma saudação especial ao colega Anderson pelo seu retorno. sentimos falta na sua presença, na reunião da comissão. Para nós, assim, podemos compartilhar de fortes emoções que dominou essa reunião de intenso trabalho, para variar, mas dessa forma com assuntos, assim, da maior gravidade. mas, por outro lado, esses assuntos vão ser compartilhados com esse plenário, porque todos eles estão pautados para essa reunião. Exatamente em função disso, eu acredito que não vou me estender no detalhamento desses pontos. Já são de conhecimento dos senhores, está relacionado ao CAL Roraima, ao pedido de reconsideração, nesse objeto de relato do colega Fernando Ancosta. Outro é o assunto que trata da instauração da comissão de inquérito sobre o CAL Maranhão. O outro trata da questão da comissão de tomada de conta especial para o CAL-DF. O outro trata das diretrizes de reprogramação para 2016 em função de um cenário de arrecadação de janeiro a abril bastante preocupante. E os outros dois pontos são, assim, diria que quase que informes da área financeira relacionada ao módulo de prestação de contas trimestrais e também a prestação de contas do CAL-BR trimestral que é até uma exigência na solicitação do colega Manuel saber como é que andam as contas do CAL-Brasil e então a cara técnica vai fazer isso amanhã. Eu só queria fazer um pequeno comentário com relação a essas diretrizes. Essas diretrizes vivem num momento onde se constatou uma situação bastante preocupante. eu realmente me surpreendi. Esperava que houvesse realmente uma queda na arrecadação evidentemente em função do problema econômico da grave crise econômica que passa o país. Mas confesso que de certa forma fiquei assustado com a dimensão. Os senhores vão ver esse efeito da apresentação e na oportunidade a gente vai constatar mas me preocupou mais ainda porque isso atingiu mais fortemente no Brasil todo mas mais fortemente o Nordeste e o Centro-Oeste. Os estados do Nordeste foram os que veram os índices de recuo nas suas arrecadações maiores. Mas atingiu o Brasil todo. O Paraná também teve Minas Gerais também teve uma queda bastante significativa. Mas me preocupa mais no Nordeste e Centro-Oeste porque são os conselhos que estão naquela fase intermediária que estão naqueles caos intermediários onde a gente já detectou que existia muito problema relacionado a exatamente a falta de recursos ou recursos eficientes para o caos de desenvolver essas atividades. Mas a Lagos, por exemplo, a gente quase volta a ser caos básicos. Então, por R$ 4 mil a gente não passou a ser caos básicos. E esse percentual é significante, 0,4% do orçamento tivemos a mais que o caos básicos. Mas esse fato eu acredito que leva a essa discussão ser feita na próxima reunião do Fundo de Apoio de forma assim mais, não podemos mais postergar essa discussão. porque em função dos encargos que a Lagos vai passar a ter, ele com certeza vai ficar com um orçamento menor do que um caos básicos. Então a gente vai ter realmente que enfrentar essa questão, essa discussão na próxima reunião do Fundo de Apoio que será realizada no próximo dia 21. Bom, mas é isso. Então aguardemos esses pontos de pauta que serão discutidos e deliberados pelos senhores nessa reunião. Obrigado. Obrigado, Heitor, Anderson e as demais comissões. Já são 11h30. Eu vou fazer um relato bastante rápido, até porque eu tenho feito, continuo fazendo os relatos semanais, mas vou destacar aqui alguns pontos para comentar. Primeiro, três pontos que vieram da nossa assessoria de comunicação, que envolve ações aqui do Conselho, que convém dividir aqui com os colegas conselheiros. O primeiro item de destaque é que o nosso, a nossa área de comunicação na internet, nesses meios de comunicação social, o Facebook, atingiu 200 mil seguidores, quer dizer, 50% em números, 50% a mais do que a nossa própria corporação, de 137 mil arquitetos atualmente. Então, significa que há muitos interessados, estudantes e tudo. É a segunda página de arquitetura e urbanismo com mais seguidores no Brasil, perdendo apenas para a versão em português do Arc Daily, que é o maior site de arquitetura e urbanismo do mundo. Então, cumprimentos aqui à assessoria de comunicação integrada pelo trabalho que vem fazendo e que está encontrando repercussão entre os arquitetos e a sociedade. Segunda, sobre a campanha Arquitetos pela Ética, que no mesmo Facebook nós colocamos já a primeira postagem com a nova peça de campanha que nós aprovamos na outra reunião com um arquiteto e o outro com um estudante, que atingiu 129 mil pessoas desde segunda-feira. E, para que os colegas vejam, eu acho que esse é um dado importante para nós avaliarmos barulhos, ruídos que aqui e ali surgem, que nós tivemos entre as reações à nova campanha, tivemos 4.591 reações positivas e 25 reações negativas. Vejam a desproporção. 4.591 reações positivas e 25 negativas. Então, acho que nós podemos apostar mais no comportamento dos arquitetos e urbanistas em geral, pelo menos por essas reações que medem a temperatura, a pressão, apontam que a larga maioria dos arquitetos tem interesse nessa discussão e o interesse alinhado ao que o CAO recomenda como comportamento ético, disciplinar, adequado ao bom exercício da profissão, à valorização da nossa profissão. boa notícia. Nos comentários, mais de 70, esses que são os argumentos contra a campanha, restringe-se mais a dizer que o CAO deve priorizar outras coisas a favor da Resolução 51, a favor do aperfeiçoamento da fiscalização, essas coisas assim. Quer dizer, são mesmo as reações negativas, parte delas vão nessa direção. antes de fazer isso, deveria valorizar mais a Resolução 51, valorizar mais a fiscalização e tudo. Então, eu acho que nós estamos aí no bom caminho, então, cumprimento particularmente a Comissão de Ética, a Assessoria de Comunicação, a Área de Comunicação lá de São Paulo e os conselheiros aqui e presidentes estaduais que têm trabalhado em conjunto, as entidades também, agradeço muito a todos. E uma outra informação, Geraldine, há uma nova Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Osasco, São Paulo, a Unifiel, que adotou em seu currículo o Manual do Arquiteto e Urbanista do CalBrasil. Vai servir como bibliografia básica em duas disciplinas do primeiro semestre do curso. Então, é um novo curso, para você somar, está iniciando agora, e começa a ir sintonizado também com o nosso conselho. Vamos ver se o resto também está sintonizado. Sobre a sede do CalBrasil, houve uma meia trava em função da demora da avaliação do terreno pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica normalmente pede três meses, 90 dias, para fazer a avaliação, mas nós conseguimos reduzir, eu espero que ainda essa semana, hoje é quinta-feira, mas eu espero que ainda nessa semana a gente tenha avaliação do terreno. É mais demorado, porque, além do próprio avaliador, a Caixa faz uma verificação posterior. Os quadros internos da Caixa fazem uma verificação para ver se a avaliação foi feita rigorosamente de acordo com as normas da BNP e com as amostragens necessárias, essa coisa toda, então, vai nos trazer mais segurança do que fazer com um privado. Agora, paralelamente, nós estamos trabalhando com o concurso, nós distribuímos o programa para todos os colegas, estamos trabalhando no contrato, no contrato que foi apresentado o esboço também aos colegas conselheiros, então, eu creio que antes da próxima plenária, depois de discutir um pouco com a nossa comissão, que está em suspenso na expectativa da evolução disso, o colega Heitor, o colega Celso e o Sander, antes da próxima plenária, nós já devemos distribuir os dados gerais para o concurso de projeto, já está praticamente pronto o material para o concurso, particularmente o programa de necessidade, que nós já distribuímos para os colegas conselheiros, depois distribuímos também para os funcionários do CalBrasil, vieram contribuições, as contribuições foram acolhidas e, na medida do possível, ajustadas, e o contrato que está sendo muito discutido entre a nossa assessoria jurídica e o apoio jurídico do IAB, dentro do que nós tínhamos proposto originalmente. Então, também acredito que na próxima semana essa minuta deve estar concluída, vamos distribuir para todos os conselheiros, ou seja, estamos com atraso para aquele cronograma original proposto, mas eu espero que até a próxima plenária nós possamos, nós estejamos em condição de assinar o contrato e colocar o concurso na rua. O concurso, como eu disse, está praticamente pronto, depende só da aprovação das duas partes e para ir adiante. Vamos aguardar, então, se chega essa semana o material lá da Caixa Econômica Federal. A nossa conferência de arquitetura e urbanismo, que nós pretendemos fazer como a primeira, junto com o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Há o risco de adiamento do Congresso Brasileiro de Arquitetos, em vez de ser feito em abril, ser feito mais para o final do ano que vem, outubro, alguma coisa assim. Há essa possibilidade em função de organização, enfim, coisas. Para nós, nós poderíamos fazer a nossa conferência em abril, mas me parece positivo esse adiamento também, para permanecer fazendo junto com o Congresso, primeiro porque há essa queda de arrecadação e com indicativo até de termos que fazer um contingenciamento na ordem de um milhão e meio de reais aqui no Cal Brasil. e vejam, nós não tínhamos no nosso orçamento para esse ano, quer dizer, se for para ser realizada a conferência em abril, isso exige gastos esse ano já, inclusive de locação, centro de convenções, essa coisa toda, nós não temos orçamento esse ano para isso, teríamos que, em um dos remanejamentos orçamentários, incluir esse recurso. Então, vejam, incluir recurso, não previsto e em um ano em que há uma queda de arrecadação, vamos dizer, torna a tarefa mais difícil. Então, me parece até interessante esse adiamento. Vamos conversar com a comissão para ver se nós incentivamos o adiamento ou se trabalhamos para realizar de fato em abril. Naturalmente, ouvindo também a comissão de finanças. E, por último, que eu selecionei aqui para trocar a ideia com os colegas, para informar, há uma... recebemos na sexta-feira passada uma... não me lembro como é que se chama, Medeiros está aí? Aquela que nós dissemos, é do Ministério Público de Goiás ou Tribunal Regional Federal de Goiás? Aquela ordem, uma ação. Isso. Ação do Ministério Público de Goiás na Justiça Federal de Goiás. Essa ação é dirigida ao Cal Goiás, Cal Brasil, CREA Goiás e CONFEA. Ela, sinteticamente, ela traz duas orientações. A primeira, dirigida inicialmente ao CREA Goiás, vamos dizer, orientando para que não emitam mais a ART de projeto. De arquitetura. Obrigado. Então, orienta o CREA Goiás para não emitir a ART de arquitetura. E o Cal Goiás orienta que não avance sobre, que respeite as atividades das profissões abrigadas no CREA Goiás. Um pouco difuso, assim, sabe? Eu pedi para que o doutor Medeiros analisasse, porque o linguajar jurídico, às vezes, nos induz a erro, nós leigos. E ao Cal Brasil e ao CONFEA, dá um prazo de 180 dias para chegarem a uma resolução conjunta sobre as atribuições privativas. Ou seja, a nossa comissão, a nossa comissão conjunta, deverá, naturalmente, considerar essa ação do Ministério Público de Goiás. O doutor Medeiros e a nossa assessoria jurídica estão estudando o assunto, para nós respondermos. Mas é interessante, vejam, há aí, eu não sei o que está por trás disso, quem que incentivou essa ação, mas começa a haver uma sinalização de uma certa estafa da sociedade com relação a esse conflito entre os conselhos. Paralelamente, o CONFIA tem emitido, mesmo após a criação dessa comissão conjunta, tem emitido uns sinais que, vamos dizer, perturbadores, vamos dizer assim, porque, havendo a reunião, nós sabemos que nos CREAS, e entre CREAS e causas estaduais, há alguns conflitos e tudo, e a comissão até se colocou nesse ponto, não vamos nos deixar contaminar pelos problemas pontuais nos estados, mas o próprio CONFIA tem agido em, vamos dizer, com algumas, uns movimentos que nos preocupam. Um, eu recebi um telefonema essa semana, há uma solicitação uma solicitação do CREAS Goiás para que o CONFIA se retire de uma ação que envolve o curso de urbanismo da Uneb, na Bahia, Universidade Estadual da Bahia, vamos dizer, é uma ação antiga, eu era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil na época, fui um dos subscritores, após um debate no CREAS da Bahia com os professores e alunos, isso em 2003, se eu não me engano, não é, Geraldine? Geraldine estava presente também pela ABEA. Nós tivemos um debate com os professores e alunos formandos lá da Uneb, e indicamos que, realmente, o currículo é muito bom, há colegas nossos envolvidos na formação do currículo, mas não são urbanistas, são gestores urbanos, na nossa opinião, e nessas condições estariam mais próximos, inclusive, de um conselho de administração, não fazem projetos, não especificam, é gestão urbana, é outro campo do conhecimento muito importante, mas que não pode se denominar urbanismo, porque estaria até iludindo a sociedade, quer dizer, enganando a sociedade ou induzindo a erro, no mínimo. Mas, esse processo está na justiça, nós ganhamos em diversas instâncias, mas agora há uma solicitação do presidente do CREA da Bahia que o CONFIA aceite, mude uma resolução anterior à sua para acolher, no sistema com TECRES, os urbanistas formados nesse curso da Bahia. Quer dizer, é um, vamos dizer, vai criar mais uma área de atrito, porque a nossa lei é muito clara com relação a isso, quem trata de questão de arquitetura e urbanismo é o Conselho de arquitetura e urbanismo, vai abrir aí mais uma frentezinha de conflito. E foi aprovado também no plenário lá uma resolução, eu comentei ontem qual foi mesmo, Geraldinho, me deu um branco aqui agora, você pode me lembrar? Foi uma resolução que encaminha do plenário do CONFIA para a comissão de harmonização ou a questão do registro de arquitetos com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Nós já tínhamos feito, construído uma minuta de resolução, tratamos aqui no plenário do CalBR no primeiro ano da comissão de harmonização anterior e agora, na reunião de semana passada, nós reenviamos esse documento para todos os membros da comissão para analisarem o que poderia vir a ser a primeira resolução conjunta interconselhos, porque já houve um tempo de maturação que é muito simples, como a maioria de vocês já acompanhou o debate anteriormente, ela determina que arquitetos com especialização em engenharia de segurança tenham registro no Cal e engenheiros com especialização em engenharia de segurança, que tem uma categoria específica e tal, tenham registro no sistema com fé a creia. Esse assunto também foi tratado semana passada e nós recebemos um alerta do Cal do Rio Grande do Sul, porque esse assunto tem como origem a solicitação de registro de arquitetos no CREA Rio Grande do Sul. Isso. Então, essa resolução do CONFEA, 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 vai nessa direção de que qualquer profissional, seja arquiteto, engenheiro, especializado em engenharia de segurança de trabalho, teria que se registrar no CREA, o que é um contrassenso, estranhei até, porque o próprio presidente do CONFEA já havia manifestado para mim opinião oposta, mas, de qualquer maneira, haviam duas proposições. Uma, segundo o informe que o colega Roberto Pi me passou, porque ele estava assistindo a essa plenária do CONFEA, haviam duas proposições. Uma que, vamos dizer, nessa direção que eu citei, que mesmo os arquitetos teriam que ser registrados lá, especializados em segurança de trabalho, mas que mandaria a comissão conjunta, a CONFEA, para apreciar também, não sei bem em que nível, porque eu não vi o texto. E outra que não, que eles decidiriam e pronto. São 18 conselheiros no CONFEA, então, essa de enviar para a comissão, para a comissão conjunta, venceu por 11 votos contra 7. então há um grupo que, vamos dizer, que tende a uma radicalização maior mesmo havendo esse diálogo. Mas, de qualquer maneira, há uma maioria que está apostando, pelo menos indica que está apostando nesse diálogo. Bom, isso somado a essas sinalizações aí do Ministério Público e tudo, nos leva a ter um pouco de cautela, não reagirmos bruscamente até para não darmos, vamos dizer, mais cena para os que preferem radicalizar, aos que querem justamente fomentar o conflito. É uma tática muito manjada, muito conhecida, e é bom que a gente analise com bastante cautela para evitar entrar num jogo que não nos interessa. Colegas, são 15 para meio-dia, o colega Napoleão quer complementar aqui o informe dele, pois não, Napoleão. O que eu achei que é relevante, nessa nossa seminária de Campo Grande, uma notícia importante foi a apresentação da nova versão da campanha da Reserva Técnica pelo nosso assessor de comunicação Júlio Moreno e pela nossa colega conselheira Lana Jubé, e que por unanimidade os presentes, todas as comissões de ética presentes elogiaram e ficaram muito empolgadas com a proposta, não houve nenhuma crítica, ao contrário. Tinha havido na outra, no outro seminário de Terezina, aquelas diversas críticas que nós ouvimos, ouvimos todas e a partir daí houve essa resposta e houve assim uma empolgação muito grande pelas comissões de ética sobre os rumos da nossa campanha da Reserva Técnica. Achei que isso era importante ter esquecido, anotei aqui e não li, desculpe. Obrigado, Napoleão. Renato? Colega Renato Nunes? Feitos os relatos, eu queria me referir ao relato feito pela colega Miriam, da maior importância. O conjunto das notícias que ela nos deu, inclusive, especialmente a Rio 2020. Eu queria saber se a gente pode ter acesso, se tem algum boletim. Eu queria conhecer melhor todo o relato que você fez. Tem coisas ali que foram muito telegráfico, as notícias que você deu, claro, não tinha como não ser, mas tem coisas que a gente precisa conhecer com mais profundidade para enlouquecer o que está acontecendo. É isso que eu queria comentar. Renato? Renato? Dá para ouvir? Obrigada. Na verdade, a gente só tem cinco minutos, então, não é viável a gente se estender aqui no tempo em função até da pauta bastante extensa. Eu vou pedir para a Dani para talvez colocar no Dropbox tudo isso que a gente passou e poder compartilhar com vocês essa pauta. Aí há o site também do Congresso, que está no ar também, o segundo site. Tinha um primeiro que era o da candidatura, agora tem o segundo que já é voltado para o Congresso mesmo, está em construção, mas já voltado para o Congresso, que está no ar também. Depois a gente divulga também, o endereço. Sim, eu posso pegar aqui e depois eu passo para vocês. Bem, colega, são dez para meio-dia já, eu sugiro estendermos a nossa reunião até meio-dia e trinta para poder cumprir o último ponto da pauta dessa manhã. Colega Wellington? O que eu estava aguardando? Eu não sei se o senhor tem conhecimento ou a CRI, eu queria mais informação, não sei se, sobre o convênio entre a Companhia de Desenvolvimento de Habitação, UDF, e o Conselho Internacional de Afectos da Língua Portuguesa, Cialpe, sobre a questão de escritório, de assistência técnica para habitação e interesse social. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Eu ia fazer, eu tinha deslocado, porque é um assunto que está encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação, eu tinha deslocado em função do tempo, mas se interessa aos colegas, e eu sei, eu ouvi alguns rumores imprecisos sobre esse convênio, então, talvez fosse bom, eu peço permissão, então, para fazer uma breve informação sobre esse convênio. Como preâmbulo, eu gostaria de lembrar, há um grupo grande de arquitetos que tem origem no IAB do Distrito Federal e no Sindicato de Arquitetos do Distrito Federal que estão atuando nesse governo do Distrito Federal. Nós sabemos disso até porque vieram aqui os colegas Tiago Andrade, Luiz Otávio, Gilson Paranhos, vieram aqui para apresentar a luta que eles estão empreendendo pela aplicação de diversas teses que nós defendemos em seminários, em debates nossos e tudo, e que raramente chegam ao executivo. Muitas vezes, quando colegas nossos chegam a exercer uma função pública em governos municipais ou estaduais, são vencidos por problemas com procuradorias jurídicas e tudo, que não aceitam e não se entusiasmam com essas teses. E esse grupo aqui do Distrito Federal, eu acho que aqui merece um voto de louvor desse Conselho, primeiro, pelas prestações de contas que eles têm feito e as solicitações de apoio ao Conselho nas visitas que têm feito, e, segundo, por efetivamente lutarem para colocar em prática esses pontos, mesmo contra as procuradorias jurídicas, que fogem ao padrão, essa coisa toda. Então, estou me referindo, primeiro, até o nosso tema de debate livre de hoje, vamos estender até meio dia e meia para a gente poder, pelo menos, conversar um pouco sobre isso, que é a aprovação, a relação sobre a aprovação de projetos. Aqui em Brasília, já há mais de dez anos que não há os projetos para residências, habitação unifamiliar, não precisam ser aprovados. O arquiteto assina e ele passa só por um visto para verificação de comprimento de afastamento, posturas urbanas, posturas urbanas, mas a responsabilidade do arquiteto. Há mais de dez anos que isso tem em Brasília. Qualquer resíduo, qualquer habitação unifamiliar, seja que tamanho for, que área for, é assim que é tratado. O que é de uso coletivo ainda passa por aprovação. E há um projeto que está sendo implantado para acabar com esse tipo de aprovação. O que for interno ao edifício será da responsabilidade do arquiteto, seja que a edificação for, pelo menos no âmbito do Distrito Federal. Claro que o hospital tem ainda aprovação na Anvisa e tudo, tem outros problemas lá, mas, de qualquer maneira, eu acho que é um passo vigoroso que esses colegas nossos estão nos ajudando a dar aqui no Distrito Federal. Nós vamos poder discutir isso daqui a pouquinho. Por outro lado, a defesa dos concursos públicos e da assistência técnica, habitação de interesse social. Nesse aspecto, você vê só a companhia de habitação do Distrito Federal já está com o quinto concurso. Nós estamos no mês seis, eles estão com o quinto concurso na rua, tratando de escolas, postos de saúde e dois sobre habitação popular, habitação social. Então, eram contratos que eram feitos normalmente com empreiteiras, diretamente, e tudo, e que agora estão sendo tratados via concurso. A CODAB está fazendo, e aí eu chego, então, nesse convênio da CODAB. Paralelamente, de um lado, a CODAB está atuando nos concursos, no outro, nos escritórios de assistência técnica, que a CPP foi visitar um deles, um ou dois deles, recentemente, acompanhando o presidente da CODAB. Já há, hoje, são dez ou doze escritórios de assistência técnica funcionando em áreas periféricas de Brasília. Esse foi um engajamento do colega Gilson, formidável, porque realmente não tinha recurso, agora, até como estão surgindo o produto, o resultado político, de interesse, então, essa coisa está começando a prosperar. E aí, abriu-se a possibilidade de fazer convênios com universidades, e tudo para absorção de regressos. Foi feito um edital para as universidades brasileiras, então, algumas já estão indicando estagiários para estágios de seis meses na CODAB, preferencialmente para recém-formados, alunos que acabaram de sair das escolas, para estagiar nesses doze pontos de assistência técnica. E o colega Gilson fez uma apresentação no evento do Cialp, sobre esse assunto, e, particularmente, os países da África, da Ásia, tiveram interesse em participar. propuseram um convênio com a CODAB para estágios de seis meses desses colegas também recém-formados, de Moçambique, Angola, particularmente, os países da África que vivem em realidades similares às nossas periferias. Então, foi assinado esse convênio, o próprio governador se interessou pelo assunto, o governador aqui de Brasília é bastante jovem ainda, e ele acompanha mais ou menos essas discussões dos arquitetos, ele próprio pediu para assinar no lugar do presidente da CODAB e, para tranquilizar os colegas, eu informo que esse convênio prevê, primeiro, entre outros diversos aspectos lá, qualquer arquiteto estrangeiro que venha participar desse convênio, como eu disse, são seis meses e limitada a atuação nos escritórios de assistência técnica trabalhando com tutores brasileiros. Então, eles têm que ser registrados no CAL. A remuneração, o prolabore para esses arquitetos será propiciada pelas universidades de origem. O governo do Distrito Federal entraria apenas com alojamento, alojamento para esses para esses egressos desses cursos. O que eles solicitam para o CAL Brasil, para a análise do CAL Brasil, é a possibilidade de uma simplificação, que esses estagiários não dependam da aprovação, como é que se diz, da verificação de diploma nas universidades, porque esse processo leva muito mais de seis meses e aí o sujeito deixa de ser recém-formado quando sai o registro. Então, eles, numa reunião que nós tivemos, sinalizaram que o CAL Brasil analisasse a possibilidade de dar um tratamento similar ao que dá a vencedores de concursos internacionais, as resoluções nossas que já trataram disso, considerando que é um período muito pequeno e deve ser destinado ao recém-formado e que eles trabalharão especificamente dentro de escritórios do governo do Ministro Federal com tutores brasileiros. Então, esse é o, vamos dizer, acredito que no que interessa mais ao CAL Brasil e aos rumores que eu escutei, acho que é o que eu posso trazer ao plenário. O convênio, então, foi encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação para apreciação, ver se é possível se promover uma facilidade para esse intercâmbio cultural e tecnológico para que ele tenha, vamos dizer, mais possibilidade de viabilidade. Se não for possível, vai ter que ser pelas normas vigentes, quer dizer, mandar o diploma para uma escola, esperar e só depois tratar. Mas eu tenho uma expectativa considerando os bons propósitos envolvidos e o nosso diálogo, principalmente sul-sul, que isso seja considerado inicialmente pela Comissão de Ensino e posteriormente pelo Plenário. Vamos acompanhar. Esclarece, Wellington? Obrigado, então. Bom, temos aí 30 minutos, então vamos entrar nessa discussão que até tangenciei aqui nesse relato breve que eu fiz sobre o governo do Distrito Federal, que é a questão da aprovação de projetos no, vamos dizer, versus os sistemas de aprovação de projetos no Brasil, versus a nossa responsabilidade técnica, profissional. nós sabemos nas discussões já feitas aqui que cada projeto que nós vamos aprovar a gente passa praticamente por um exame de ordem, cada projeto, cada projeto. Então quem faz muitos projetos faz muitos exames de ordem para mostrar que sabe fazer uma escada, que sabe iluminar um ambiente, que sabe das normas e da legislação que envolvem a nossa profissão. então temos trabalhado e falado muito Brasil afora sobre isso e não é de hoje, isso é desde antes da existência do calco. Agora, para, vamos dizer, jogar um dado importante aqui, Heitor, para essa discussão, o Heitor é um dos que se entusiasma com essa discussão no sentido de buscar solução, é bom citar que já houve casos, particularmente no Rio de Janeiro, em que se buscou esse tipo de, na prefeitura do Rio de Janeiro, em que se rumou nessa direção e muitos arquitetos, arquitetos, jogaram areia nessa engrenagem, porque, vamos dizer, a alegação era que haveria uma insegurança jurídica posterior, na hora do Habits, e coisa e tal, essas coisas assim. Mas, podia-se detectar ali o interesse também de uma faixa profissional, uma faixa de profissionais, que preferem transferir a responsabilidade técnica para o analista da prefeitura, ou seja, aqueles artifícios pós-habits, macetes para incluir um pavimento a mais, está aprovado, está aprovado, está limpo. O que acontecer depois não é mais da responsabilidade. Então, vejam que, assim como na discussão sobre a reserva técnica e tudo, há, vamos dizer, situações em que os próprios arquitetos acabam atrapalhando essa evolução da profissão. então é algo que nós temos que considerar também. Então, jogando essa situação menos confortável à mesa, eu abro, então, a discussão aqui. Temos inscritos aqui o colega Napoleão e a colega Cássia. A colega Cássia, eu tinha se inscrito primeiro, colega Napoleão. Bom, vamos lá, só um minutinho. Eu passo a palavra à colega Cássia, enquanto vou anotando aqui hoje. Essa questão que o presidente colocou no processo de aprovação, em Cuiabá a gente já tem essa forma, graças a Deus. Hoje, todo o processo de aprovação em Cuiabá é online e os técnicos da prefeitura avaliam só a questão dos índices urbanísticos. toda a questão que tem a ver com o público, a questão de afastamentos, mas as questões internas do edifício, sejam ele residencial, multifamiliar, comercial, o que for de responsabilidade do autor de projeto. A gente assina uma declaração dizendo que a gente cumpriu toda a legislação do município e assume a responsabilidade perante aquilo. Eu acho isso fantástico. Agora, eu gostaria de levantar uma outra questão nesse processo de aprovação, não só de projetos de arquitetura, mas de outros serviços feitos por nós e que está dando um grande problema, pelo menos para mim, na questão de elaboração de EIV, ou mesmo de projeto arquitetônico, que é o seguinte, é a questão do ISS. O que está acontecendo? Eu posso citar dois trabalhos que eu estou tendo agora, que estou fazendo, e que estou com um grande problema com isso. Estou fazendo um EIV com uma profissional de São Paulo, que é a arquiteta Saide, e tivemos que fazer um contrato entre a minha empresa e a EIV dela, por quê? Por conta de ISS, porque ela não pode, pela empresa dela, fazer o serviço na cidade, me contratando e dando a nota dela, por conta de cadastro imobiliário. Estou com outro problema em relação a isso, de... Peguei um trabalho de uma grande empresa farmacêutica, de farmácia, onde eles têm um projeto padrão de um arquiteto de São Paulo, e eu fui contratada para fazer o projeto legal, aprovação na prefeitura. Veja bem, não posso colocar o nome da arquiteta, porque ela não tem este bendito CM, cadastro imobiliário, na prefeitura. Então, de certa forma, o que isso me deixa um pouco preocupada? Eu acho que o CAL, hoje nós temos um registro que é nacional, desde o outro conselho, eu sempre soube que, quando a gente é responsável técnico por um projeto de execução, a gente tem que confirmar que mora naquele local, que é a elaboração de projetos, a gente pode fazer no nosso país como um todo. E também trabalhos intelectuais, como estudo de impacto de vizinhança, entre outros. E essa questão de você ter cadastro, começar a distribuir cadastro pelo país inteiro, e o pior, que lá em Cuiabá estava o pior, eles exigiam que a pessoa pagasse também o ISS anual, como autônoma. Então, isso, eu acredito que vai fazer com que as pessoas eticamente assumam o trabalho de outros naquela cidade, ou então contratem um colega ali para que ele aprove a elaboração, a autoria daquele projeto pelo fato de não ser moroso esse cadastro. Para vocês terem uma ideia, em Cuiabá é 30 dias um cadastro desse. E lá em Cuiabá está acontecendo isso com uma cidade conurbada, que é Vaz da Grande. E daí o que mais me irrita nesse processo é eu chegar na prefeitura e falar, espera aí, mas eu não moro aqui, o que eu vou colocar aqui como endereço meu? Ah, coloca o endereço da obra. Ou então, ah, minta o endereço, coloca o endereço de um amigo. Então, veja, que situação é essa? Então, aí eu me pergunto, que cadastro nacional é esse que eu tenho? Será que ele vá? Eu sei que não é culpa do CAL, mas eu sei que nós, sei lá, isso tem que ser discutido com a Associação Nacional dos Municípios, perante as prefeituras, porque me parece que isso não é fato no país inteiro, é de alguns municípios, mas que atrapalham. Então, só citando esse meu exemplo, o que eu fiz? Eu pedi para essa arquiteta de São Paulo, que quando ela me pediu, falou, não, você faz uma RRT e assuma a responsabilidade pela aprovação do projeto legal. Aí eu disse para ela, espera aí, mas quando eu entro no meu conselho para resistir a uma RRT, eu não tenho etapa de elaboração de projeto legal. Projeto legal é uma etapa de projeto. Então, se eu faço uma RRT, aí eu quero que alguém aqui até me ajude se eu estiver errada, eu faço como coautoria. Então, o que eu fiz? Porque eles estão com pressa dessa aprovação. Eu pedi a ela, ela fez uma RRT como autora do projeto, eu fiz uma decoltoria, na observação, eu coloquei que eu estava sendo responsável pela aprovação do projeto legal e na prefeitura eu coloquei só o meu nome, porque ela não tem o CM dela, no meu caso, eu tenho o CAI da minha empresa, e ela não tem, porque é uma empresa de São Paulo. Então, eu acho que isso também é complicado. Obrigado, Cássia. Eu tinha pedido para baixar um pouco o som da campainha, acho que baixou demais, que não deu para ouvir. Colegas, pela ordem nós temos, vamos ver se eu deixei de anotar alguém. Colega Napoleão, Simão, Anderson, Renato, Manuel, Heitor e Miriam. Alguém mais pediu? Não, não é? Ah, colega Tostes e colega Ricardo. Então, vamos lá. Colega Napoleão, vamos tentar ficar nos três minutos para que dê para que todos se manifestem até o meio-dia e meia. Primeiro, o informe que, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, já conseguimos que a habitação unifamiliar até 700 metros quadrados não precise passar por essa aprovação prévia e fica a responsabilidade do arquiteto. E, em relação às edificações, em geral, está em encaminhamento uma portaria para que seja aprovada só a análise dos parâmetros urbanísticos e todas essas questões de Código de Obras sejam superadas e fiquem sob a responsabilidade do arquiteto. Isso inclui um convênio com o CAL a respeito da conduta ética, porque o compromisso é o seguinte, se for constatada a irregularidade, o profissional será denunciado pela Prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente ao Conselho como falta ética. Então, é um convênio feito com o CAL. Bom, essa questão diz respeito a dois artigos do nosso Código de Ética, o artigo, a regra 5.2.13 e a regra 2.2.6. Por quê? Porque essa circunstância de ter alguém que fica analisando e aprovando a atividade dos profissionais que estão na cidade, ela, inclusive, gera um problema ético, muitas vezes constatado, que é a influência ou o interesse de quem analisa e, muitas vezes, fazendo projetos também. Então, essas regras, elas vedam completamente que profissionais que estejam nessa atividade possam utilizar-se dessa posição para um favorecimento ou uma concorrência desleal. Isso é uma questão, talvez, muito séria e que se constata em relação aos processos éticos e que, talvez, até suscite uma campanha do CAL-BR Futura a respeito dessa postura e, realmente, é preciso ser coibida. Bom, essa questão também, eu quis colocar aqui, também remete a um problema que foi levantado e também esqueci de relatar, mas a gente está em discussão na comissão ainda, que foi encaminhada pela SEP, a Comissão de Ética, que foi uma demanda do CAL-BR Acre a respeito a respeito dos nossos fiscais e arquitetos, porque o CAL-BR Acre entende, do ponto de vista do parecer legal da assessoria deles, de que esses arquitetos podem fazer atividades de projeto na área em que fiscalizam. A SEP vai tomar uma posição de política legal, mas recorreu à Comissão de Ética do ponto de vista da ética. Então, essa discussão, nós encaminhamos o conselheiro Renato Nunes a trazer uma reflexão mais aprofundada na nossa próxima reunião, porque, então, é mais ou menos parecido com a situação que eu falei antes. Se, por acaso, um processo, em um processo, alguém é denunciado porque está influenciando através do poder de fiscalização ou de aprovação de projeto, digamos assim, na prefeitura, esse alguém pode dizer, olha, mas o fiscal do conselho também faz. Então, é um assunto muito complexo, não é? E que eu creio até que esses colegas que estão nas prefeituras fazendo isso, eles ficam até numa situação expostos a cometer uma falta ética. Então, seria mais interessante para todos que os prefeitos, eu acho que essa carta aos prefeitos é muito importante se colocar também este problema que existe das aprovações, é um problema que envolve, inclusive, a economia urbana, o mercado imobiliário, os interesses, em geral, nas edificações. No custo do Brasil, né? No custo do Brasil. Então, é importante que os prefeitos vejam esses exemplos e que o carro coloque para os prefeitos isso aí também. É um assunto importante para os prefeitos. É isso. Ótimo. Obrigado, Napoleão. Colega Simão, na sequência, colega Renato. Alô? Eu pensei que isso, olhando a minha terra, pensei que isso não existisse no resto do Brasil. Ontem eu falei com o presidente, o presidente que aqui, até um determinado tamanho, se analisa somente aspectos urbanísticos. Isso aí é o estado da arte, porque nós, em Santa Catarina, em particular, em Florianópolis, eu vivo há 34 anos da produção, e nós vivemos sofrendo, sendo analisados por colegas, e não só por colegas, o que é mais grave, por engenheiros, sobre código de obras, sobre tamanho, dimensões de escada, dimensões de janela, e etc., etc., etc. Então, eu acho que realmente se envolver fortemente com essa questão, para que nós tenhamos essa libertação nacional, e sejamos analisados somente no que tange aos parâmetros urbanísticos, eu acho que seria extraordinário. A questão que o Napoleão colocou, sobre a questão de colegas que, inclusive, a mão que faz o projeto de manhã, aprova o projeto da tarde, às vezes, nem sempre a mesma pessoa, obviamente, o colega ou outra aprova para o A, o B, o C e assim vai, para fazer uma alternância. Nós já discutimos isso aqui, infelizmente, na época eu fui voto vencido, e numa das resoluções que levava, eu não me recordo agora o número dela, mas que levaria isso ao extremo de que as pessoas que têm são funcionários daquela prefeitura, eles podem fazer esse projeto, sim, mas no outro município, não dentro do próprio município. Isso limitaria um pouco essa condição de criar dificuldade para vender a facilidade no sentido de que eles realmente aprovam mais fácil. Eu acho que isso também deve fazer parte, de fato, todos esses aspectos, as questões urbanísticas, as questões de aprovação, etc., desse documento que deve ser encaminhado aos prefeitos. E mais, no caso, como a colega Cássia colocou há pouco, tem que ser verificado, questões como o ISS ou o ISQM, ou o nome que se dê em cada município, porque nós somos uma categoria uniprofissional, hoje bem caracterizada pelo regimento e demais documentos que nós temos produzido já no início da gestão primeira, de que nos exime de um percentual importante desses tributos. E, por fim, ainda, certamente, ela vai passar por isso, não sei se deve passar por isso, na questão de Anvisa, onde nós somos analisados por técnicos na área de saúde. Nem arquitetos são, nem engenheiros são, nada. Eles não têm informação nenhuma. E isso acontece na imensa, digamos, dimensão territorial do país. Se a gente pudesse, de fato, abordar essas questões, seja na SEP ou em outras comissões que são correlatas, como de política profissional, porque eu acho que isso é até uma questão de política profissional também, eu acho que nós teríamos um grande avanço. Acho ótimo que se trabalhe sempre sobre isso. Obrigado. Obrigado, Simão. Colega Renato, na sequência, colega Anderson. Como? Desculpe, Manuel, porque eu pulei o Anderson. Então, eu pulei o Anderson, antecipei o Renato, mas o Anderson já voltou. Então, na sequência do Renato, o Anderson. Em seguida, o colega Manuel. Obrigado, presidente. Eu percebi que houve uma confusão nessa ordem, mas agora estou com o microfone. Ninguém tira. Democráticamente. Esse tema é da maior importância para os arquitetos brasileiros. Não tem como falar diferente. O Brasil é um país que está enrolado na sua própria burocracia desde o descobrimento. Nós herdamos um procedimento de Portugal e estamos aí até hoje nessa maluquice. Então, o que eu queria fazer, senhor presidente, rapidamente, é o seguinte. Nós todos temos conhecimento de inúmeras iniciativas nesse sentido, algumas melhores, outras mais superficiais, em relação a simplificar esse procedimento de aprovação. Eu sei de Maringá, fiquei sabendo de Fortaleza, tem várias. Santa Catarina teve. Isso ao longo dos últimos 30 anos. Só que, enquanto a gente estava encarcerado no outro conselho, nós não podíamos tomar nenhuma iniciativa. Agora nós temos obrigação de tomar iniciativa. Eu quero propor o seguinte. Isso é tão importante que a gente crie um grupo de trabalho, que a gente crie um grupo de trabalho com prazo determinado para fazer o levantamento de todas as experiências em andamento no Brasil nesse sentido, para que a gente possa fazer uma análise objetiva, criteriosa, profissional, do ponto de vista dos arquitetos, que nós sabemos que tem frentes nesse tema que são complicadores e nós conhecemos, inclusive, no regime do suborno, das aprovações e tudo mais. Nós sabemos tudo isso. Então, nós temos que fazer um levantamento e, para isso, eu proporia a criação de um grupo de trabalho com meta e prazo determinado para a gente enfrentar essa questão. É isso, presidente. Obrigado, colega Renato. O colega Anderson abriu mão aqui para o colega Manuel, aí depois a gente dá a palavra aqui para o Anderson, que era o escrito anterior ao Renato. Manuel. Alô. Bom dia a todos e a todas. E agradecer a gentileza e, como sempre, o meu colega Anderson por me proporcionar essa vez agora do microfone. O que é isso? Bom, eu quero dizer para vocês que lá na República de Maringá, é o seguinte, nós estamos na fase 3 desse processo de elaboração e aprovação de projeto. Quero dizer que, segunda e terça-feira dessa semana, a prefeitura fez uma reunião convocando aos profissionais, engenheiros e arquitetos, para participarem dessa nova modalidade de aprovação. por surpresa, foram desenhistas, projetistas, curiosos, devem ter tido umas 300 pessoas interessadas nesse tema. Bem, esse tema é um pouco diferente, porque nós, do escritório, vamos fazer aprovação do projeto sem a necessidade de ir na prefeitura. Mas, com isso, o grande problema que está existindo é se é muito complexo, a empresa que está fazendo é muito complexo, e a responsabilidade do profissional em ter muitas informações, tanto de proprietário como do lote, enfim, eles estão tentando simplificar um pouco mais o processo, mas, para nós, lá, nós vamos fazer do nosso escritório essa aprovação ser feita sem a necessidade de ir na prefeitura. Outra coisa que eu queria colocar com relação à nossa conselheira Cássia, com relação ao INSS, ISS, já corrigi, o ISS, então, que lá em Maringá é feito assim, se o profissional ele recolhe o ISS em seu município, ele só leva um documento de que ele está em dia com o município, ele pode fazer essa aprovação sem a necessidade de pagar essa taxa no caso do município de Maringá. Com relação ao que foi falado aí, com relação aos profissionais que acabam aprovando projetos, uma prova, o outro, enfim, faz essa inversão de aprovação dentro da prefeitura, lá em Maringá é proibido, desde que ele é contratado, ele não pode fazer aprovação nenhuma de projeto enquanto ele estiver exercendo esse cargo, tanto de analistas que hoje são todos profissionais. Então, só queria deixar essa contribuição aí para os caros conselheiros. Obrigado, presidente. colega Manel, colega Anderson, na sequência, colega Heitor. Agora sim. Eu fiquei longe um pouco, deu início. Eu também acho muito importante, viu, Renato, essa, essa, esse tema, essa possibilidade, de fato, para os arquitetos, porque, como colocou o colega Simon, a gente fica passando por um processo, por uma espécie de exame de ordem sobre a nossa capacidade e não capacidade, quando os outros projetos complementares, todos os outros projetos complementares, acabam não passando por esse crivo do município. E, obviamente, com essa aprovação, ficam os colegas sendo corresponsáveis às nossas atitudes indiretamente corresponsáveis. Agora, tem um problema que eu vejo com relação a isso. Eu não sei se acontece nos estados dos senhores, mas, via de regra, o nosso plano de diretor urbano, que é a regra geral para o desenvolvimento da ocupação do solo lá na nossa cidade, é uma coxa de retalhos. Eu não sei se vocês passam por esse problema, mas é tamanha a interferência durante o processo, os anos que passam, norma, resolução do conselho, que muda isso, que muda isso, que muda aquilo, que muda aquilo outro, e que, a partir daí, deixa cada dia mais brecha para interpretações diversas sobre determinado artigo dessa norma geral, que o colega profissional, o arquiteto, pode ficar muito inseguro em propor pedir para carimbar e assumir aquela responsabilidade, daqui a pouco vem um poder público dizendo que não, que não é bem assim essa interpretação com relação a isso. Eu já passei, por exemplo, por uma situação como essa, lá não é como os senhores colocaram aqui, lá ainda nós submetemos o projeto à aprovação da prefeitura e em algumas modificações internas e tudo, aqui não há essa necessidade, mas eu já interpretei a norma sobre um certo viés, que era mais vantajoso, inclusive, para a ocupação do lote, tive que comprovar, em relação a um debate sobre essa minha visão sobre a norma, que, num primeiro momento, no segundo momento, isso foi rechaçado pelos analistas, enfim, a respeito disso, e eu acabei logrando o êxito na aprovação do projeto com base numa reflexão. Os senhores imaginam se não há essa possibilidade dessa reflexão naquele momento, diante das circunstâncias de como a norma efetivamente é feita, e aí, a partir daí, sofrer um revés por parte da não conclusão da obra, do não habite-se, e ter que travar isso com todo o gasto, efetivamente, já ter sido feito pelo cliente, enfim, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que, antes de, efetivamente, estabelecer essa plena capacidade, a plenitude da aprovação de um projeto, como a gente vem conversando aqui, é preciso que essas normas estejam muito bem claras, para que, de fato, não venha interpretações diversas sobre isso. É uma preocupação que eu tenho, que eu já passei, vários colegas fazem assim, na base da argumentação, é que se estabelece um outro entendimento, aqui e acolá. Não tem essa preocupação. Obrigado, Anderson. Colega Heitor, na sequência, colega Miriam. som aqui dentro do vizinho, enquanto eles consertam. Chegou, demorou, mas chegou. Bom, eu não vou ser repetitivo, porque, enfim, eu acho que tudo que eu tive que falar sobre esse assunto, acho que foi falado. Mas, é, precisa reafirmar alguns pontos. Eu continuo acreditando que esse tema é um tema, concordando plenamente com o colega Renato Nunes, é da mais alta importância para os profissionais da arquitetura. Tinha uma expectativa muito grande que o Conselho comece a atuar em benefício da atividade da arquitetura-urbanismo. E esse tema me parece que é fundamental. E é fundamental também a gente entender que quanto maior a nossa responsabilidade, maior a nossa valorização. Então, ligado também à valorização profissional. Agora, evidentemente que existe um caminho a ser percorrido. Não vai ser de hoje para amanhã que, assim, o Conselho vai fazer com que todos os profissionais, as prefeituras, concordem em abrir mão desse processo de aprovação. Acho que, independentemente, na minha experiência, independente dessa questão do profissional fazer ou não um projeto, porque, em nosso caso, isso não ocorre, o problema não é esse. Acho que o problema maior dessa questão está mais no interior do Brasil. eu creio que tem problemas seríssimos nesse processo de aprovação. Primeiro, é o tempo. Eles não têm tempo. No meu caso, assim, passa o tempo, não cumprem a lei. Eles querem que a gente cumpra a lei, os riguros da lei, o que eles inventam, o que a lei diz, mas eles não cumprem a lei. E vários dizem, quem determina o tempo é o poder público. não é assim. Segundo, uma ingerência indevida nos projetos de arquitetura, indevida, extrapolam os limites da lei. Então, opiniões pessoais, dizem o que é certo, o que é errado, e deixam as entrelinhas que, se não for feito dessa forma, eles não aprovam e não aprovam mesmo. Outro problema são os pareceres contraditórios. Então, uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra. a segurança, a segurança não existe, não existe segurança, particularmente, na minha experiência, não existe segurança. Então, pelo contrário, várias situações, eu não tenho tempo para isso, para citar várias situações em que a gente defendeu projetos com determinadas situações e que não aprovaram e que depois passam a aprovar e aí, com a cara mais lisa do mundo, dizem, não, você tinha razão, a gente realmente mudou aqui, enquanto a gente teve um prejuízo imenso, e ninguém paga por isso, prejuízo muito grande. E outro é o custo Brasil. Isso é um custo elevadíssimo, as prefeituras não suportam esse custo. Então, eu vejo esse tema que desinteresse ao aperfeiçoamento do exercício da profissão, aos profissionais da arquitetura, à sociedade que é penalizada e também desinteresse das próprias prefeituras. A prefeitura vai ter, só concluir, as prefeituras vão ter uma economia muito grande de escala, exército de pessoas analisando o projeto em função da demanda, ou então coloca pessoas inabilitadas. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma estagiária da prefeitura de Maceió me cobrando uma definição lá do projeto. Então, são pessoas incapacitadas fazendo análise de projeto. É um negócio, uma situação muito, mas muito, agora, uma situação muito complexa, na verdade, é muito complexa. Eu creio que essa ideia de se formar essa comissão, a meu ver, envolvendo essas três nossas comissões, a ética, a CPP e a CEP, para então a gente dar um encaminhamento, fazer o levantamento exatamente do estado da arte, como anda a situação internacional e a gente dar um encaminhamento concreto a esse assunto que, repito, é um assunto muito importante para a grande maioria dos profissionais de arquitetura desse país. É isso. Obrigado, Heitor. Colega Miriam, na sequência, colega Tostes. Bom, em São Paulo, a gente passa um momento de transição, onde o código de obras está sendo refeito e a ideia é justamente passar a essa situação de pequenas limitações em relação ao plano de diretoria e lei de zoneamento, que seriam colocadas na avaliação, mas toda a parte da responsabilidade técnica do arquiteto passa a ser dele próprio. Em razão disso, nós estamos fazendo algum benchmark em relação a Cuiabá, porque o Plantas Online em São Paulo já é uma iniciativa que vem acontecendo desde 2013, no entanto, ainda não é eficaz, estamos com problemas de muitos projetos represados lá, ou seja, ontem tivemos uma reunião com o prefeito, as entidades estão fazendo essa bateria de entrevistas com os prefeituráveis, então, ontem nós tivemos uma dessas e uma das questões é a aprovação mais rápida possível na Câmara desse novo Código de Obras, que vai dar essa orientação em relação à aprovação modificada com ampliação para os arquitetos. Concordo com o Renato, que eu acho importantíssimo a gente ver o que está acontecendo em termos de Brasil, muitas vezes a gente vai buscar referências externas, mas temos referências excelentes que estão acontecendo aqui. Coloco a ASBE à disposição para a gente poder participar e com o que for necessário. Esse benchmarking que a gente fez com o Cuiabá foi no sentido do repositório dos arquivos, que eles estão fazendo um trabalho bastante interessante lá e acho que era bom divulgar para as demais prefeituras e também estados. Então, a gente está à disposição para poder colaborar aí. Obrigada. Obrigado, Miriam. Colega Tostes, na sequência, o colega Ricardo. Boa tarde. Já é tarde, passou do meio-dia. Bom, sempre esse tema, eu recentemente trouxe um livro de Portugal chamado Manual dos Crimes Urbanísticos, que na realidade envolve uma série de circunstâncias em relação a itens de aprovação de projetos por prefeituras. E nesse item eu até pontuei uma série de circunstâncias. Primeiro, as boas práticas dotadas já em alguns municípios sobre a natureza do projeto, lembrar que essa discussão tem que ser aberta com as prefeituras, junto aos prefeitos, que os setores de aprovação de projetos, eles devem estar melhor estruturados, melhor preparados. Às vezes, se coloca um recém-formado para fazer análise de projetos, pessoa ainda que ainda não tem muita experiência, mas também passa por um item importante que talvez o Conselho possa assumir um pouco desse protagonismo, que é a discussão sobre a legislação do uso do solo, o código de edificações, porque isso aí gera muitos processos éticos em relação à postura, comportamento. Eu fui diretor do Departamento de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Macapá e nós detectávamos muitos problemas com colegas arquitetas que aprovavam um tipo de projeto na prefeitura e na obra usavam outro projeto, burlando a legislação. isso é um claro comportamento antiético em relação à conduta que se deve ter em relação a isso. Recentemente, em uma discussão na universidade, se abriu um debate seguinte, a legislação, ela deve estar no debate de uma disciplina ou no conjunto da natureza da elaboração das cadeiras de projeto, porque o bom projeto começa com um bom conhecimento da legislação sobre esse processo. Então, isso aí, além de talvez ter essas questões relacionadas ao grupo de trabalho, é preciso abrir uma linha de debate com as prefeituras no sentido de fazer valer os mecanismos que as próprias prefeituras têm que se modernizar, elas têm que se adequar às novas configurações que já não cabem mais fazer interpretações de caráter duvidoso sobre a questão do plano diretor. Lembrar que os planos diretores quase todos no Brasil, nós tivemos um evento no Rio de Janeiro da CPUA, onde se discutiu a avaliação dos planos, mecanismos, constratos, conflitos, os embates intermináveis que envolvem, mudanças de terminologias, artigos que afetam diretamente esse propósito e de coisas que não sequer são realizáveis. Então, ali, talvez no ajuste para a carta do documento dos prefeitos, tem que se levar em conta o fato que as prefeituras também precisam minimamente se preparar para esses novos estágios que a sociedade enfrenta. Eu sou constantemente chamado da minha cidade pelo Ministério Público que está fazendo alguma ação que ela é de responsabilidade da prefeitura em relação, inclusive, de se burlar da natureza e alcance de determinados projetos. Só para finalizar, dizer o seguinte, que nós tínhamos feito através do CAL, na época que eu era presidente, dizer o seguinte, que a legislação, ela exige que se faça estudo de impacto de vizinhança, por exemplo, para determinados empreendimentos. Isso está lá no Estatuto da Cidade. Porém, empreendimentos que são anteriores, que vão renovar o vará, que estão sujeitos a impacto de vizinhança, não deveriam fazê-lo? São reflexões que estão postas que têm que abrir um debate com o município, por exemplo, que essa é uma frente importante, viu, Renato, para se discutir, nessa questão das boas práticas, mas de se entender que a legislação é uma prerrogativa. E só dizer, eu, quando o presidente do CAL, recebi um conjunto de arquitetos, e dois deles disseram para mim que arquiteto não lê documento. E eu disse para ele que se arquiteto não lê documento, ele não projeta, por conta desse processo que ele desenvolve. Obrigado, Tostes. Vamos lá. Colega Ricardo, na sequência, colega Janot. Boa tarde. Perceptível como estamos longe do ideal da nossa profissão. Ouvindo os relatos dos colegas de diferentes regiões do país, se percebe que a falta de valorização da nossa profissão é gigante. Bom, para pontuar, Santa Catarina, algumas cidades vêm adotando alguns modelos híbridos, ou seja, você tem um sistema simplificado para aprovação de projetos de arquitetura até determinado tamanho, mas tem que incluir várias peças físicas para comprovar, por exemplo, máscara de área dos pavimentos de uma edificação de uso público. Ou seja, acaba também não agilizando em nada o processo. Bom, quando eu estava na presidência da Asbeia, tentamos em Florianópolis fazer um grupo de trabalho junto à prefeitura e com colegas da entidade e de outras entidades também que congregam os arquitetos para formular e trazer para a prefeitura uma solução que fosse online quase que 100%. Bom, tivemos vários encontros, reuniões bastante positivas, havia no início uma vontade política de fazer acontecer, mas fomos vencidos pela burocracia da máquina pública. Alguns colegas que hoje ainda estão lá na prefeitura entenderam que iam perder um pouco do seu status, do seu poder em determinar esse ou aquele empreendimento e acabaram por dificultar ao máximo que fosse implantado qualquer sistema. fomos realmente vencidos por essa burocracia. Só para termos uma noção de um looping, um exemplo de um looping que acontece na prefeitura de Florianópolis, qualquer edificação de uso público necessita de um projeto aprovado pela vigilância sanitária, que, por sua vez, só analisa um projeto sanitário se tiver um projeto arquitetônico aprovado, ou seja, um pede do que o outro tem que fornecer. Você fica num looping ridículo. E o que isso acabou ocasionando? Os profissionais estão virando despachantes. Você tem que ficar migrando de um órgão público ao outro, solicitando reunião com analista e outra reunião e outra indo atrás de papel, de documento para poder inserir no seu processo para ver se alguma coisa anda. E ainda com a pressão do seu contratante que não vê resultado prático, vai passando semana, mês e nada acontece. A meu ver, também, uma questão bastante importante, que esse formato em que um analista de qualquer órgão público precisa avaliar todo o projeto, acaba induzindo a elaboração de projetos legais e não mais projetos executivos. O contratante entende que só precisa daquilo ali, porque ele quer o carimbo, quer o alvará, e acaba induzindo somente a contratação do projeto legal, o que, no nosso entendimento, é muito acuendo necessário. Também se entendeu, durante a análise que a gente vinha fazendo, que a rastreabilidade desses processos dentro do órgão público é fundamental, para você entender em que momento ele chega em um determinado setor da prefeitura quanto tempo na mão de qual funcionário, de qual agente público ele está tramitando, até para você minimizar qualquer dificuldade com o seu contratante. Foi levantado aqui, também questionamos isso lá na prefeitura, que engenheiros ou até mesmo leigos vêm analisando os projetos arquitetônicos ou projetos urbanos, isso o conselho também tem que ficar atento. E eu queria trazer uma outra dificuldade que vem acontecendo, que é por parte dos cartórios, quando vão fazer os registros finais, também fazem uma análise do seu projeto, questionando hora uma coisa, na sequência vem questionando outra, às vezes tendo que fazer uma nova incorporação de determinado empreendimento, porque é um leigo que está lá do outro lado e não valida a sua responsabilidade técnica. Bom, e finalmente eu louvo a iniciativa do colega Renato de procurar fazer uma comissão que possa se debruçar sobre esse tema, tem meu apoio e eu fico à disposição para colaborar. Obrigado, Ricardo. Colega Janot. De fato, esse tema é palpitante, aprovação simplificada de projetos, não é uma novidade, não é, desde que eu me entendo, e olha que eu já me entendo há muitos anos, isso existe. Esse fato, Haroldo, que você comentou, do Rio de Janeiro, foi na gestão do nosso colega Flávio Ferreira, em 86, e todos nós ficamos extremamente empolgados com essa aprovação simplificada de apenas você fazer um desenho cadastral numa folha A4 que ali, basicamente, você se referia aos parâmetros urbanísticos. O que acontece é que nós estamos mexendo com o que que não deu certo. Vai muito de encontro até o que o Anderson colocou, tem muito a ver com isso, não deu certo, por quê? Dentro de uma cultura cartorial que existe no Brasil, ela, relativamente ou diretamente interligada essa cultura cartorial, ela vai entrar numa questão de segurança jurídica. E aquela tal história, ninguém quer deixar, como se diz na gíria, o seu na reta. Então, em busca de segurança jurídica, o chefe passa a trabalhar contra o próprio interesse pessoal dele ou profissional dele. e aí consiste um grande problema. Outra questão básica é que nós temos que saber distinguir, interpretar aonde que isso acontece mais. Se nós vamos ver estatisticamente, é mais de 70% a produção de habitação multifamiliar ou produção do mercado imobiliário em relação a outras produções de edificações. está no mercado imobiliário, basicamente, no mercado imobiliário, reside o principal problema que nós temos que atuar. Por quê? É ali que começa a pegar a coisa. Porque os grandes interesses estão aí. Porque se você pegar os grandes projetos, os grandes, vamos pegar o Rio de Janeiro agora, vocês me perguntam, como é que foram aprovados os projetos, todos os projetos das Olimpíadas? Todos. É aprovado no gabinete do prefeito, acabou, isso não tem, capaz não tem nem projeto, essa que é a realidade. Então, os projetos mais complexos, gigantescos, não são esses que pegam, o que pega é no varejo, é a grande quantidade, é o grande trabalho, é o envolvimento da construção civil que tem muito a ver. Então, o que eu acho, que antes da gente tomar medidas ou fazendo revolução de papel, que é aquilo que nem o cara na Constituição de 88, diz que os juros tem que ser 12% ao ano, aí você acha que tem uma vitória no papel, mas não vai conseguir resolver essa questão. Porque eu acho que toda a nossa, a nossa conduta nessa avaliação é entender a coisa como uma questão estratégia. Qual estratégia nós devemos adotar para que gradativamente nós possamos modificar essa cultura? Então, se começar, seja com a habitação unifamiliar e em seguida a multifamiliar, esquece as outras, não mexe com tudo, porque senão as críticas ou os obstáculos vão surgir. O cara diz, ah, mas falta a Anvisa, falta o meio ambiente, falta isso, não, pega nas principais. Então, eu acho que esse grupo, essa comissão, ela tem que, em primeiro lugar, é bolar uma estratégia de como atuar nisso. E para buscar essa estratégia, também saber como é que acontece no mundo afora. Quando nós falamos de concursos, nós levamos naquele seminário de São Paulo, aquela arquiteta brasileira que vive na França, que deu uma bela explicação sobre isso. Então, saber como é que acontece nos países envolvidos nos Estados Unidos, na China, na Europa, enfim. Então, acho que é uma questão de estratégia, antes da gente ter verdade. Obrigado. Perfeito, perfeito. Eu acho que foi muito positiva a discussão, eu anotei aqui três pontos, porque, vamos dizer, que merecem encaminhamento aí, e quatro agora, isso que o colega Janot estava falando, o problema tem uma complexidade que precisa ser enfrentada, não se trata apenas de lutar por um decreto, trata-se de estabelecermos uma estratégia, inclusive, vamos dizer, para controlar os nossos próprios colegas que atuariam no sentido contrário a isso daí. Então, temos aqui a proposta de criação de um grupo que trabalhe sobre o levantamento da situação de aprovação nos municípios e tudo, temos a questão dos estagiários atuando na aprovação de projetos, que vem ao encontro de um assunto que eu pedi que fosse incorporado pela Comissão de Ensino, que é a regulamentação do estágio em arquitetura e urbanismo, a exemplo do que já existe em outras profissões, particularmente no direito, e a questão dos leigos aprovando projetos que acontecem muito especialmente na Visa e em outras áreas que envolvem conhecimento específico, na área de escolas, bombeiros, essa coisa toda. Bem, vamos amadurecer isso até a próxima reunião das comissões, para não criar mais uma comissão, Renato, mais uma comissão, já temos tantas comissões, eu entendi perfeitamente a proposta, um GT com prazo definido e um produto no final, para não cairmos naquela máxima de quando não se quer resolver uma coisa, se cria uma comissão e deixa correr. Vamos tentar, vamos dizer, estabelecer aqui uma estratégia para isso, para discutirmos na próxima reunião das comissões, inclusive questão orçamentária, como é que nós, o que isso vai virar, não pode virar viagens e não sei o que, reuniões, Brasil afora, tem que ser uma coisa muito focada para chegar ao encaminhamento, para aproveitarmos bem esse ano e meio que nos resta aqui, tendo uma evolução efetiva nesse assunto. Então, eu sugiro que a gente prepare uma, alguma articulação até daqui a 15 dias. Tenho certeza que as nossas lideranças aí na área da Comissão de Política Profissional, do Exercício Profissional, que são as mais envolvidas nessa questão, e da ética também, certamente vão refletir sobre o assunto e vamos ver o que nós podemos, viu, Renato, como é que nós podemos articular algo que tenha realmente um produto, uma ação, a partir desse diagnóstico que você propõe. Certo? Então, vamos trabalhar um pouco sobre isso e daqui a 15 dias, na reunião das comissões, fazemos uma reunião extraordinária do Conselho Diretor para ver, inclusive, essa parte orçamentária. Está bem? Permite uma parte? Era só com uma sugestão. Eu acho que a iniciativa tinha que ser um seminário. Ou mais um seminário. Um seminário que abre para o leque da sociedade, ou você, e abre para o leque da sociedade, abre para a imprensa. Só se for ano que vem. É que nós estamos engarrafados de comissões e seminários. Vamos trabalhar, vamos refletir sem nenhum impulso. É um problema grave, é um problema fundamental, que eu acho que, desde o primeiro dia, faz parte das nossas preocupações, desde o primeiro dia, desde 15 de dezembro de 2011, faz parte das nossas preocupações, e nós temos que ver como materializar isso em alguma ação em que nós possamos colaborar, inclusive, com os nossos colegas que estão nos executivos, nas linhas de frente, para que eles tenham suporte do plenário. Há colegas, os nossos arquitetos, muitos que atuam na aprovação de projetos. certamente eles têm uma contribuição a dar sobre isso e esperam, poderão se aproveitar bem de uma ação do nosso conselho, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Estados. Então, eu peço esse tempo até a reunião das comissões e faremos, então, uma reunião extraordinária do Conselho de Diretor e quem mais tiver interesse, já com alguma proposta e noção de despesa, de custo para isso. Vamos ver qual é a mágica que nós fazemos para, de fato, conseguirmos avançar, não ficarmos só no discurso. Então, são 15, 10 para meio-dia, eu proponho que nós retomemos às 14h30, 10 para 1, perdão, às 14h30 ou 14h45. 14h30. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.